Em 2009, as pessoas em Ishikawa, no Japão, testemunharam um tipo de chuva que ninguém nunca tinha visto antes. Choveram girinos. As hipóteses são de que um vento forte os tenha levantado e carregado para o alto. A segunda teoria possível é que grandes aves aquáticas como gaivotas simplesmente os perderam enquanto voavam até seus ninhos. Alguns cientistas acreditam que essas criaturas foram içadas do solo por uma tromba d'água e mais tarde caíram. Aliás, naquele dia, as pessoas encontraram não apenas girinos, mas também sapos e peixes em vez de poças d'água. E sim, pode haver chuva de minhocas também. Algumas pessoas afirmaram que já viram chuvas de cobras. Caramba! Foi numa linda primavera de 1876, no condado de Bath, Kentucky. A senhora Kraut estava fazendo sabão no quintal de sua casa quando, de repente, percebeu que começou a chover carne. Não era moída, eram grandes pedaços de 7,5 cm de diâmetro caindo direto sobre ela. Dois voluntários foram corajosos o suficiente para experimentar aquela carne de aparência cartilaginosa de origem desconhecida e disseram que o gosto era igual ao de um cordeiro ou veado. Mas eles não entendiam muito do assunto, pois, na verdade, era bovina. Casos como esses também foram registrados na Europa, e a única explicação lógica para chuvas de carne é que bandos de urubus simplesmente deixem cair os pedaços que guardaram do almoço. Sem bagagem, seus corpos ficam mais leves e podem voar facilmente. Uau! Eu gostaria de ver uma chuva de donuts! Chuvas não são incomuns em Oakville, Washington. Mas esta ainda não tem uma explicação sólida. Em vez de gotas de água, as pessoas assistiam a bolas gelatinosas translúcidas caindo do céu. Essas pequenas coisas cobriram cerca de 50 quilômetros quadrados. Quem chegou muito perto desse tipo de chuva diz que se sentiu mal no dia seguinte. Os cientistas estudaram essas bolas e perceberam que continham glóbulos brancos humanos, mas outros testes posteriores mostraram que não eram verdade. Algumas pessoas pensam que podem ter sido águas vivas evaporadas, o que resultou em chuva, ou simplesmente resíduos de um avião comercial. Quase a mesma coisa aconteceu em 2012, em Dorset, no Reino Unido. Durante uma tempestade de granizo, foram encontradas bolas de gelatina com granizo. Os pesquisadores coletaram essas bolas viscosas e as armazenaram em uma geladeira para estudar mais tarde. Mas isso se mostrou desnecessário, já que elas não derretiam a temperatura ambiente. Ninguém sabe ao certo até agora de onde elas vieram, mas a primeira ideia foi de que fossem ovos de algum animal aquático carregado por pássaros. Testes posteriores comprovaram que a substância gelatinosa era química e atuava como um bloqueador de água, usada em muitos produtos comerciais, até mesmo em cabos para protegê-los da água. As aranhas australianas são notórias e, para assustar as pessoas, aprenderam até a cair do céu. As chuvas de aranha são uma coisa muito comum na Austrália devido ao aumento de concentração delas. Elas sobem em árvores e depois giram fios de seda. Por isso, o vento pode levá-las para longe. Normalmente, as pessoas não percebem, mas quando está molhado, centenas de aranhas sobem em busca de lugares mais agradáveis para elas. Dizem que quando chove ou neva, é possível ver aranhas literalmente caindo nessas teias como se fossem balões. Se alguma vez viajar para o rio Mekong, provavelmente terá a chance de ver bolas brilhantes subindo da água e alinhando-se diretamente no ar. Os habitantes locais chamam isso de as bolas de fogo naga. O tamanho pode variar, então esses círculos avermelhados podem ser tão pequenos quanto uma cereja, ou tão grandes quanto uma melancia. Durante a noite, você pode ver dezenas e às vezes até milhares de bolas de fogo. Os cientistas não têm nenhuma explicação sólida para este fenômeno, mas provavelmente é um gás inflamável liberado pelo ambiente pantanoso. Ainda assim, uma superstição local afirma que tudo se deve a uma serpente gigante que vive no Mekong. A tromba d'água tornádica é um tornado que não ocorre em terra, mas na água. A velocidade dele pode ser muito alta. A água é coletada e parcialmente puxada. Pode elevar peixes e até tartarugas para o alto. Na verdade, a chuva de peixes também pode ser aplicada por esse fenômeno climático. Algo semelhante pode ocorrer também na neve, mas é muito raro. Existem apenas seis fotos desse fenômeno, quatro das quais foram tiradas em Ontário. Este evento climático exige que a água esteja quente o suficiente para produzir névoa, enquanto a temperatura do ar está muito baixa. Quase impossível. Lava é vermelha. O céu é azul. Eu sou incrível maníaco e você também. Ok, eu inventei isso. Mas a parte sobre a lava ser vermelha pode mudar. Isso é verdade. Especialmente se você a vir fluindo do vulcão Kawajan, localizado na Indonésia. Tem uma cor vermelha típica durante o dia, mas à noite transforma-se em um azul luminescente. Nenhum mistério por trás disso, apenas toneladas de ácido sulfúrico. Este vulcão também possui o maior lago de cratera ácida do mundo. A água lá é tão turquesa que dá vontade de mergulhar imediatamente. Mas você provavelmente já adivinhou que nunca deveria fazer isso. O fogo naquele vulcão também é azul. E é a maior chama do mundo em ascensão, até 5 metros de altura. Em alguns lugares, a água pode parecer vidro. Lagoas de sal brancas parecem janelas ou até portais para o mundo abaixo delas. É a evaporação do sal que lhes dá essa aparência. E esses lagos podem ser encontrados na França e na Índia. Mas os lagos salgados de Cardil, na área da Baía de São Francisco, parecem ainda mais inacreditáveis devido às cores vibrantes. Os tons variam. Podem ser azul profundo, verde grama, laranja, carmesim, vermelhão e até magenta. A diferença de cor tem tudo a ver com os diferentes níveis de salinidade e os minúsculos micro-organismos que vivem nessas lagoas. Na costa do Mar Báltico, no distrito de Kaliningrado, na Rússia, há um parque nacional enigmático chamado Dancing Forest. Os pinheiros são todos tortos e retorcidos. A floresta não existia até o início dos anos 60. Quando os pinheiros foram plantados para tornar a areia das dunas daquela área um pouco mais estável, foi provavelmente a areia instável que fez aquelas árvores se retorcerem dessa forma. Outra razão pela qual essas árvores são tão tortas podem ser os ventos fortes. Algumas pessoas afirmam que tem algo a ver com poderes sobrenaturais. Elas dizem que essa floresta é um lugar onde as energias positivas e negativas se encontram. Os habitantes locais acreditam que quem subir por um dos anéis dessas árvores terá um ano a mais de vida para desfrutar. O zumbido latejante em Taos, Novo México, enlouquece os habitantes locais desde os anos 1990. O som de baixa frequência não permite que ninguém durma normalmente. Embora os cientistas tenham tentado muito encontrar a origem dele, falharam. Já ocuparam dispositivos mecânicos e até animais. O zumbido de West Seattle, por exemplo, estava relacionado ao peixe-sapo. Diferentes variações de zumbido também foram ouvidas no Reino Unido, Austrália e em algumas áreas dos Estados Unidos. Felizmente, apenas cerca de 2% da população mundial pode ouvi-los. Nuvens noctilucentes, ou simplesmente nuvens que brilham à noite, são tão raras porque, primeiro, só se formam no verão. E, segundo, elas só podem ser vistas em latitudes entre 50 e 70 graus, tanto ao norte quanto ao sul. Para avistar essas nuvens, o sol já deve estar abaixo do horizonte do observador, mas elas precisam estar ainda sob a luz do sol. E são as nuvens mais altas da atmosfera, que estão localizadas a cerca de 80 quilômetros de altura. Não podemos vê-las durante o dia porque estão muito fracas. Os anéis de fadas, também conhecidos como anéis de elfo ou anéis de pixie, são os anéis enigmáticos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Os cientistas não conseguem explicar por que esses fungos podem formar círculos quase perfeitos. Mas os supersticiosos afirmam que a dança das fadas queimaria o solo, causando o rápido crescimento dos cogumelos. A verdade é parcialmente verdade. Os cogumelos crescem em lugares onde a grama secou. O rio Amazonas, um dos mais longos do nosso planeta, se estende por 6.500 quilômetros, que é mais do que uma viagem de carro de Viena, na Áustria, à Nova Delhi, na Índia. Mas há um rio na América do Sul que bate o rio Amazonas duas vezes. Primeiro é mais amplo. Depois, ninguém nunca o viu. Trata-se de um gêmeo subaquático do Amazonas, chamado de rio Ramsa, e corre 4 quilômetros abaixo dele. Os cientistas o descobriram há 10 anos, em 2011. Não pisque, ou você perderá este fenômeno climático raro. Red Sprites são descargas elétricas no céu que se parecem um pouco com uma aurora. São superpoderosos, cerca de 10 vezes mais fortes do que qualquer raio normal, mas duram apenas poucos segundos. Eles foram fotografados pela primeira vez, em 1989, e ainda existem poucas fotos e gravações de vídeo deles. Para fazer um vídeo que mostre claramente um Red Sprite, são necessários cerca de 7 mil quadros por segundo. Bem... Tô fora. Se segura, meu amigo! Esses usuários da internet se depararam com algumas coisas assustadoras na vida real, mas acho que você vai querer ficar longe até mesmo dessas fotos. Imagine o seguinte, você está a bordo e pronto para decolar em um enorme jato Boeing. É sua primeira vez em um avião. Você estava com medo, mas as pessoas continuavam dizendo que era seguro. Você se convenceu de que tudo ficaria bem quando o piloto aparecesse no alto-falante com uma notícia perturbadora. Bom dia, pessoal! Nosso voo foi cancelado por motivos de segurança. Parece que uma nuvem de abelhas está pairando perto de uma de nossas asas, e teremos que removê-las antes da decolagem. Devo dizer que isso é inédito. Bora decolar, por favor! Agora, digamos que você sempre faça o caminho mais longo para o trabalho. É uma de suas partes favoritas do dia, porque você pode desfrutar de uma caminhada tranquila, cercada por belas paisagens. Você está passando por uma área de Lagoa Lamacenta, como normalmente faz, quando algo estranho chama sua atenção. Que diabos pode ser isso? Você pergunta. Aparentemente é uma colônia de vermes avermelhados. Acho que meu estômago se revirou um pouco. Você já viajou de mochila por algum lugar do mundo? Se já, provavelmente se preocupou com uma coisa, e somente uma coisa. Percevejos. Ao entrar em um novo hostel, a rotina típica é verificar os colchões. O pior de tudo é dormir em uma cama cheia dessas criaturinhas, e na manhã seguinte ter de lavar todas as suas roupas para não passar o problema para outros estabelecimentos. Se você me perguntar, vou te dizer que parece que um percevejo e um besouro de ficção científica brigaram na cama dessa pessoa, e foi isso que sobrou. Brincadeiras à parte, isso me lembra os restos de algum inseto. Que inseto? Não faço a menor ideia. Eu diria a essa mulher, e a todos os proprietários de albergues, para usar algum tipo de protetor de colchão. Só para que os mochileiros de todo mundo possam parar de sofrer tanto por causa dessas criaturas minúsculas. Você acabou de ganhar uma viagem com tudo incluso para o Havaí. Ah, as praias de areia branca e o pôr do sol incrível. Você está feliz só de sair do seu hotel chique e fazer longas caminhadas na praia. Mas espere, o que é isso? Parece que uma lagosta soltou a cauda e os restos flutuaram até a areia. Mas de acordo com especialistas, isso não é uma lagosta. Elas não se desfazem apenas da cauda. Isso parece ser algum tipo de isópode. Os isópodes são crustáceos que parecem estar em algum lugar entre camarões e lagostas. É por isso que você pensou que era uma lagosta, não é? Eles também se parecem com rolinhos gigantes. Você sabe o que é isso? Imagine passar seus dias caçando essas criaturas minúsculas por toda a mobília. Não, obrigado. Quando eu era criança, adorava pregar peças nas pessoas. Mas eu era o primeiro a ficar completamente assustado quando alguém pregava uma peça em mim. Imagino que a pessoa que se deparou com essa coisa na parede de seu escritório não tenha sido muito agradável. Mas talvez seja a karma, certo? O que vai, volta. Imagine que é uma manhã ensolarada de domingo e você saiu para uma caminhada com seus melhores amigos. Vocês subiram uma montanha bastante íngreme, coberta de vegetação na altura dos joelhos. Você sabe o que isso significa, certo? Insetos. O melhor dos insetos é que eles nunca param de nos surpreender. Há uma infinidade de variedades de insetos extremamente raros e bizarros nunca antes vistos. O primeiro que você conheceu foi esta coisa aqui. Ela caiu das costas do seu cachorro. Ele se assemelha a uma semente de jaca acasalada com uma aranha. E foi isso que saiu dessa união. Esperamos que seja apenas um inseto bizarro e que não seja ameaçador de forma alguma. Sua meia também pegou alguns amigos ao longo do caminho. Veja o número de carrapatos dos quais sua meia o protegeu. Na próxima vez que fizer uma caminhada como essa, leve algum tipo de repelente de insetos com você. Mas um repelente forte e eficaz, sabe? Como um repelente ultrassônico que desorienta os carrapatos, para que eles nunca encontrem o caminho para suas meias suculentas. E por falar em insetos, faça um teste rápido aqui para descobrir se você é o tipo de pessoa que ama ou detesta a vida ao ar livre. Imagine que é de manhã cedo e que você acabou de acordar em uma casa remota, localizada no fundo de uma floresta. Você sai e a primeira coisa que vê na varanda é uma cobra passando casualmente. Você tiraria uma selfie com ela ou fecharia a porta e se esconderia em suas cobertas o mais rápido possível? Ou talvez você tenha acabado de acordar, aberto a porta para o mundo exterior e tenha sido a única testemunha da muda de um inseto. Você derramaria uma lágrima de felicidade ou ficaria enojado com isso? Poxa, olha isso! Parece um pokémon bebê. Tão bonitinho. Ah, estamos no verão. Minha época favorita do ano. Você pode curtir a piscina até tarde da noite e encontrar seus amigos e familiares para um piquenique ao ar livre no domingo. Mas há uma coisa que realmente me irrita. As abelhas. Comer ao ar livre geralmente significa ter que compartilhar um pouco do seu suco ou comida deliciosa com um bando de abelhas. Se ao menos algum gênio inventasse algo que mantivesse as abelhas longe da nossa comida, tipo uma frequência ultrassônica que pudéssemos tocar em nossos alto-falantes, ou algum tipo de ninho com iscas que fosse mais interessante do que minha comida de piquenique. Ah, ou talvez isso. Acho que isso serve. Simples, mas eficaz. Vou experimentar e te digo se funcionou para mim. A melhor coisa depois de um dia duro de trabalho é chegar em casa. Exceto quando você é recebido por essa coisa. Como essa aranha chegou até aqui se você mora em um apartamento na cidade, a quilômetros de distância de qualquer área verde de verdade? Esse é um mistério que eu nunca vou resolver. Você leva sua filha de 5 anos para brincar no parque local. Ela está em uma fase de escavação e, assim que chega lá, começa a cavar o local inteiro como um Jack Russell Terrier. Você a observa se divertindo muito quando, de repente, vê uma coisa azul e brilhante rastejando para fora do buraco. Mas que diabos? Você repensa consigo mesmo. Você a agarra com uma vara e ela se revela. Uma centopeia. Aquelas coisas que o queimam com suas pernas venenosas. É melhor colocá-la de volta no buraco e levá-la para outro parque. Se você pudesse escolher qualquer filme ou série de TV para viver, qual escolheria? Provavelmente alguma comédia romântica aconchegante, certo? Acho que ninguém ou quase ninguém aqui escolheria viver como um personagem de Last of Us, certo? Mas me parece que essa pessoa teve um momento JOLO, se você quer saber. Essa coisa rastejando do chão da floresta é um fungo, que imita uma mão humana. Quero dizer, a arte imita a vida ou é realmente apenas uma gigantesca bolha bagunçada? Lembra quando falamos sobre mochileiros? Bem, essa pessoa tinha um problema semelhante ao deles. Aparentemente eles levaram um monte de roupas para lavar e secar, e foi assim que o filtro da secadora ficou depois. Há talvez uns 100 amiguinhos lá dentro? Ai, ai, ai. Por curiosidade, você sabe por que eles são chamados de percevejo se eles se escondem no chão e não na cama? Eles rastejam até a cama de alguém durante a noite porque conseguem sentir a emissão de dióxido de carbono, ou seja, conseguem sentir sua respiração. Se isso não é um enredo de filme de terror, não sei o que é. Por onde começo com essa história? Eu diria que foi, na verdade, um adereço de um filme de Tim Burton, que de alguma forma se perdeu e foi parar na sua cesta de legumes. Deveria ser um inhame, mas tem o formato de mão do Grinch se ele fosse branco em vez de verde. Ai, ai, nem nos meus sonhos mais loucos eu conseguiria inventar essas coisas. Hoje vou falar sobre criaturas que tinham características únicas, que lhes permitiram atingir tamanhos incríveis. Eles foram alguns dos animais mais impressionantes que já existiram em nosso planeta. O argentinosauro é um gênero de dinossauros, saurópodes, que viveu há aproximadamente 94 a 97 milhões de anos no que hoje é a América do Sul. Os cientistas acreditam que ele foi um dos maiores animais terrestres de todos os tempos, com um comprimento de até 30 metros e um peso de até 100 toneladas. Um fazendeiro encontrou um osso de uma perna gigante enquanto cuidava do seu rebanho. Foi assim que ele descobriu os primeiros fósseis do argentinosauro na Argentina, em 1987. Escavações posteriores descobriram mais ossos, revelando um dinossauro gigantesco que teria sido maior do que grande parte dos outros animais de sua época. O espinossauro, que significa lagarto espinho, é um gênero de dinossauro terópode, que viveu há cerca de 112 a 97 milhões de anos no que hoje é o norte da África. Acredita-se que seja um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, com um comprimento de até 18 metros e um peso de até 23 toneladas. O espinossauro é conhecido por sua estrutura alongada e distinta, semelhante a uma vela em seu dorso. Ela era provavelmente usada para a termorregulação. Ele também tinha mandíbulas longas, semelhantes às de um crocodilo, revestidas de dentes afiados. Isso permitia que a criatura capturasse e comesse presas grandes, como peixes, crocodilos e outros dinossauros. Os primeiros fósseis de espinossauro foram descobertos no Egito em 1912. O cachalote é uma espécie de baleia dentada, que é o maior predador dentado da Terra. Ele também tem o maior cérebro de todas as espécies animais. É encontrado em oceanos de todo o mundo e pode mergulhar a profundidades de até 2.130 metros em busca de alimento. Os cachalotes são facilmente reconhecidos por sua enorme cabeça em forma de bloco, que pode medir até um terço do comprimento total do corpo. Eles têm pele marrom escura ou azul acinzentada e uma aparência distinta e enrugada. A titanoboa é um gênero extinto de uma cobra gigante que viveu há aproximadamente 60 milhões a 58 milhões de anos. É considerada a maior serpente de todos os tempos. Ela a podia atingir até 13 metros e pesava cerca de 1.100 quilos. Os primeiros fósseis de titanoboa foram descobertos em uma mina de carvão na Colômbia em 2004. Essa descoberta foi muito importante porque forneceu informações sobre o tamanho e o comportamento das cobras durante a era do Paleoceno, assim como sobre o clima geral e o ecossistema da época. A baleia azul Balenoptera musculus é o maior animal da Terra, medindo até 30 metros de comprimento e pesando até 200 toneladas. Esses mamíferos marinhos são encontrados em oceanos de todo o mundo e podem viver até 90 anos. As baleias azuis têm um corpo longo e aerodinâmico, geralmente de cor cinza azulada com padrões manchados. Elas têm uma pequena nadadeira dorsal e duas nadadeiras peitorais que têm cerca de um terço do comprimento do corpo. As baleias azuis se alimentam de pequenas criaturas semelhantes a camarões chamadas crio e comem muito. Uma única baleia azul adulta pode comer até 3 toneladas e meia de crio em um dia. O Lydsitas é um gênero extinto de peixes grandes e ósseos que existiu durante o período Jurássico, há aproximadamente 165 a 155 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos maiores peixes que já existiram. Algumas estimativas sugerem que ele poderia atingir até 17 metros de comprimento. Os primeiros fósseis do Lydsitas foram descobertos na Inglaterra no século XIX, e descobertas mais recentes foram feitas em outras partes da Europa, América do Sul e África. Apesar de seu enorme tamanho, o Lydsitas era um filtrador, semelhante aos tubarões-baleia atuais, e provavelmente se alimentava de plâncton e outros organismos pequenos. A criatura fazia isso simplesmente nadando com sua enorme boca aberta, filtrando a água por suas brânquias. O Pteurodaustro é uma espécie extinta de pássaro semelhante a um flamingo que viveu há aproximadamente 70 a 35 milhões de anos. Eram aves relativamente pequenas, com envergadura de cerca de 1 metro, e eram conhecidas por seus bicos longos e estreitos característicos, equipados com estruturas semelhantes a pentes usadas para alimentação por filtragem. O Pteurodaustro vivia em corpos de água rasos, como lagos e lagoas, e se alimentava principalmente de pequenos crustáceos e outros organismos minúsculos. O animal os filtrava da água usando as estruturas em forma de pente na parte interna de seu bico, enquanto nadava na água. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação mais viajadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. E, estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos que é responsável pelo mistério dessa área, é a falta de explicação ou de destroços encontrados. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que, certa noite, quando estava no convés do navio, notou que uma luz gigante apareceu à distância, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção, e ela emitia leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação, e nenhum destroço foi encontrado. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma enorme operação de busca foi realizada. Barcos e aviões revistaram o Triângulo das Bermudas por quaisquer sinais das aeronaves. Um dos barcos que fazia busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. Ele levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina três minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi encontrado do aerobarco de resgate ou das cinco aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi iniciada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, sem obter resultados. O Triângulo das Bermudas tem um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades surgem rápida e inesperadamente, e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perder. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nunca viram a mudança de clima chegando. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. Vagalhões é como são chamadas as ondas de tempestade extremas pelos cientistas. Isso ocorre quando diferentes padrões climáticos acontecem simultaneamente e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que essas ondas parecem paredes de água gigantes. Essas ondas podem explicar por que os navios somem rápido e sem deixar vestígios. Ao largo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É também chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, nove navios desapareceram nesta área sem deixar vestígios. O navio Kaiomaru 5 foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis quando o também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como uma zona de perigo e os marinheiros são encorajados a evitá-la. Algumas pessoas culpam atividades paranormais extraterrestres pelos desastres. Outras supõem que a causa são fenômenos naturais furiosos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias são as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano na área das Bermudas do Pacífico. Esse gás tende a disparar e, quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e facilmente afundar um navio. Por causa dessa reação química, não haverá nem traço de vestígios. Diz-se que os vulcões subaquáticos são outra possível explicação para o Triângulo do Dragão. Na verdade, eles podem engolir até mesmo pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É uma coisa bastante comum nesta área que algumas delas desapareçam debaixo d'água e outras surjam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo, então ninguém tem certeza de quão grande ele é na realidade. Em julho de 2015, dois adolescentes desapareceram depois de partir para a costa da Flórida. Tem algum mistério sobre o que eles estavam realmente fazendo. Eles disseram aos seus pais que estavam indo pescar, mas disseram aos amigos que iriam para as Bahamas. Pouco depois de saírem, uma linha de tempestades se moveu em direção à área e nunca mais tivemos notícias deles. Foi realizada uma busca enorme, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi localizado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns objetos pessoais dentro. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas é a de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. Os navios e aviões desaparecidos e equipamentos erráticos, de acordo com ele, são causados por raios de energia liberados pelos cristais especiais de energia que alimentam Atlântida. Embora isso pareça bobagem, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem o seu livro ao redor do mundo. Anteriormente, bússolas não funcionavam bem no Triângulo das Bermudas, já que as linhas dos dois polos coincidiam, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, a sua bússola se comportará de forma estranha, mas o norte magnético está em constante movimento e agora está muito além do triângulo. Então a navegação está boa, o material eletrônico também está bom, mas o combustível do iate acabou, já que você esqueceu de desligar o motor. Nenhuma lenda diz que piratas dos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas, ou que o holandês voador faz com que outros navios desapareçam. Uma teoria popular é que os navios viajam para o passado ou futuro distante através de um portal do tempo no Triângulo das Bermudas. Felizmente, tudo isso são mitos, e você está sentado em nossa realidade e ainda esperando por socorristas. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos últimos séculos, eles poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que os navios eram feitos de madeira e eram mais leves. As lulas envolviam os convezes com seus tentáculos fortes, faziam buracos nos cascos dos navios com seus bicos afiados. As ventosas dentadas podem quebrar mastros e rasgar as velas. A água enchia os porões e subia lentamente para o convez. Os navios afundavam em questão de minutos. Os sobreviventes chegavam à costa e contavam a todos sobre monstros enormes. Foi assim que as lendas do Kraken surgiram. Felizmente, agora as pessoas têm sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Dizem que a principal razão pela qual este lugar é tão enigmático deve ser os campos magnéticos que formam este triângulo sinistro. O fundo do oceano é feito de pedras contendo muita magnetita. É parecida com o ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita no fundo do oceano, o que pode iniciar uma espécie de conflito entre os dois. Muitas vezes, pode levar a várias anomalias climáticas, e como resultado, problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no fundo do oceano ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Permudas. Os campos magnéticos tendem a mudar de posição, assim como as placas tectônicas e até mesmo os continentes, embora nunca percebamos isso. O céu geralmente é muito claro lá, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais na área. Algumas afirmaram ter visto grandes blocos de gelo caindo dos céus, e a tripulação até conseguiu pegar um como prova. Parece que o Triângulo das Bermudas tem lugares semelhantes não apenas na Terra, mas até mesmo no espaço. No entanto, as naves espaciais geralmente não desaparecem no ar. Tipo, não tem ar. Esta área anômala é muito grande e se estende logo acima do Atlântico Sul. Ocupa a área do Chile ao Zimbábue, e fica bem no ponto em que os cinturões de radiação Van Allen estão mais próximos da superfície do nosso planeta. A Terra tem dois desses cinturões, que são úteis para aprender as partículas que disparam do Sol. Eles fazem um ótimo trabalho protegendo a Terra da radiação. O campo magnético lá é mais baixo, por isso permite que o cinturão de radiação da Terra se aproxime da superfície. Sempre que um satélite passar por ele, ele será exposto à radiação, o que pode levar a sérios danos. Então nenhum satélite pode tirar fotos dele. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Ainda assim, há poucas evidências de que todos esses triângulos sejam realmente perigosos. Muitos acreditam que o próprio Triângulo das Bermudas provou ser repetidamente nada além de uma obra de ficção. O peixe mão vermelho da Tasmânia. Quer cumprimentar essa criatura marinha? Bem, estenda sua nadadeira. Quero dizer, sua mão. Esse carinha não nada como um peixe. Ele anda e usa as mãos parecidas com nadadeiras para passear pelo fundo do oceano. Esse andarilho das profundezas é muito incomodado por nadadores e barcos. Algumas pessoas até querem levá-lo para casa como um animal de estimação. Acho que é melhor apenas dar só um oi e seguir nadando. A Lula Vampira O nome da espécie é Vampiroteutes infernalis, que se traduz como Lula Vampira do inferno. Ah sim, ela quer aterrorizar todos com seu nome, sua cor vermelha escura, seus espinhos na parte inferior e o fato assustador de que basicamente pode se virar do avesso. O animal adora dar um bom show, mas é tão inofensivo quanto um gatinho para os humanos. É como se o Drácula o assustasse, mas não tivesse as presas sugadoras de sangue. A Lula Vampira se alimenta de partículas de alimentos oriundas de plantas e matéria animal que flutuam perto da superfície do oceano. Como não é predadora, precisa de boas estratégias defensivas e seu visual vampírico ajuda a afastar grandes criaturas que querem comê-la. Virar-se do avesso é um mecanismo de defesa, já que as áreas pontiagudas na pele interna são mais intimidantes. O animal também dispara uma substância que não tem cor, mas é cheia de partículas bioluminescentes para distrair os predadores. A Vaquita Viajar de barco na costa do México parece ser o cenário das férias perfeitas. O sol, a água azul, a criatura marinha mais ameaçada. Espere o quê? A Vaquita não é perigosa, mas não espere que ela fique para cumprimentar ou dar autógrafos, afinal é incrivelmente tímida. Esta vaquinha, que é o que significa o nome em espanhol, é um pequeno mamífero marinho. Com essas manchas pretas ao redor dos olhos, pra mim ela parece mais um panda marinho. Ver uma dessas deve fazer você se sentir muito especial. O animal corre risco de extinção, principalmente porque é pego acidentalmente nas redes de pesca. Estima-se que restem apenas 10 deles na natureza. O dragão azul Esta pequena criatura parece algo saído de um filme de fantasia infantil. Seu nome científico é Glaucus atlânticos. É um animal que pode ser encontrado em muitos lugares nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. É uma espécie de molusco e só cresce até cerca de 3 centímetros de comprimento. O que se acha que são as costas dele é, na verdade, a barriga brilhante. Ele flutua normalmente de costas para que suas cores azuis o ajudem a se camuflar com as ondas da água. O dragão azul não é apenas bonito, como também é inteligente. Ele costuma devorar as caravelas portuguesas, também conhecidas como Fisalia Fisalis, e guarda as células urticantes delas para usar depois, ou seja, roubando os mecanismos de defesa das presas. Quando o dragão azul é ameaçado, libera aquelas células urticantes que armazenou, direcionando-as para o inimigo, para atingi-lo com mais força do que a caravela portuguesa conseguiria. Como pode armazenar uma enorme quantidade de células urticantes, ele pode ser uma ameaça para os seres humanos. Então, se encontrar um, não o pegue. É melhor admirá-lo à distância. O peixe-olho de barril Se você sempre quis ter a visão de raio-x do super-homem, observar o peixe-olho de barril o fará sentir que ganhou este poder em algum momento da sua vida, mesmo sem perceber. O olho de barril tem uma cabeça transparente, que permite ver os olhos e o cérebro dele por dentro. Essa criatura magnífica vive no fundo do mar, no nível mais baixo do oceano, onde bichos estranhos vagam em temperaturas quase congelantes e escuridão constante. Eles estão expostos à pressão da água, que é quase mil vezes maior que a da superfície. Se a ideia do mar profundo dá um arrepio na espinha, fique atento para aprender sobre outras de suas criaturas mais tarde. O peixe-olho de barril pode ser encontrado nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Você pode estar se perguntando Por que um peixe teria a cabeça transparente? E essa seria uma pergunta justa. Desde que a espécie foi descoberta, em 1939, acreditava-se que os olhos eram ajustados para ver em frente e não podiam se mover. Então era presumido que o animal tinha visão de túnel. Os cientistas Bruce Robinson e Kean Ryzenbichler, do Monterey Bay Aquarium Research Institute, descobriram recentemente que o peixe pode mover os olhos verticalmente para ver atrás do topo da sua cabeça translúcida, percebendo assim se há predadores ou presas nas proximidades. Isso também permite que entre mais luz para que ele possa detectar melhor as presas. Acredita-se que o peixe-olho de barril coma medusas e pequenas espécies de peixes. Se você mergulhar no oceano à noite, pode ter sorte o suficiente para ver esse tipo de anêmona que floresce no escuro. Mas certifique-se de ser rápido, porque assim que você ligar sua lanterna para dar uma boa olhada, ele retrairá os tubos. O tubarão-baleia não é o maior tubarão conhecido pelos humanos. Se todas as espécies de tubarões fossem um reino, o megalodonte pré-histórico seria o chefão dos mares. Ele percorreu os oceanos há muito tempo, cerca de 15,9 a 2,6 milhões de anos atrás, entre o início das eras do mioceno e o final do plioceno. Embora esteja extinto há muito tempo, as pessoas ainda ficam surpresas ao aprender sobre essas gigantescas feras marinhas. O megalodonte podia atingir de 14 a 18 metros de comprimento, com mandíbulas de mais de 1 metro e 80 de largura. O fóssil encontrado de um dente que pertenceu a um megalodonte mediu 18 centímetros. Nem é preciso dizer o tamanho da minha felicidade por esses caras estarem extintos há muito tempo, mas ainda há alguns aventureiros esperando encontrar esse monstro um dia. O polvo dumbo. Esta criatura adorável, ou assustadora, ou como você preferir, é oficialmente chamada de Grimpoteutes. O nome informal é uma homenagem ao personagem da Disney. Embora o dumbo, o elefante, não o polvo, tenha sido alvo de gozações por suas orelhas grandes, é muito improvável que esse adorável animal seja provocado por seus vizinhos aquáticos. Trata-se do polvo que vive nas maiores profundezas do oceano, e você sabe como esse lugar é assustador. Ele tem apenas cerca de 20 centímetros de altura, e passa os dias pairando pouco acima do fundo do mar comendo caracóis, minhocas e outros alimentos que encontra nas correntes ou nas aberturas oceânicas das redondezas. Existem mais de 15 espécies de polvo dumbo, e todas têm diferenças de altura, cor e partes do corpo. Se você não se cansa de ver animais estranhos, ficará feliz em saber que o fundo dos oceanos mal foi explorado pelos humanos. Então fique de olho. É provável que mais alguns fascinantes sejam descobertos nas profundezas do mar no futuro. O anjo do mar. Essa criatura pode parecer muito fofa, mas a dieta dela está longe de ser a base de raios de sol e perulitos. Sua comida favorita são as borboletas do mar. O animal prepara armadilhas de muco para elas e espera para a emboscada. O camarão de manchas brancas de anêmona. Este animal é minúsculo, com apenas 1 centímetro de comprimento. Também é conhecido como o camarão sexy por causa de seu comportamento peculiar. Quando agitado, levanta a cauda acima da cabeça e faz uma dancinha. Os mergulhadores também dizem que ele pula rapidamente em suas mãos e as limpa. O caranguejo dos coqueiros. Esse carinha pode parecer bem assustador, especialmente quando o sol se põe. Ele tem cerca de 90 centímetros de comprimento e é como um caranguejo eremita autorizado a crescer muito. A comida preferida dele é o coco, mas também pode caçar lagartos e até pássaros grandes. A falsa moreia marrom é uma criatura esbelta e longa que ainda é um mistério para os cientistas marinhos. Ela tem 1 metro e 20 de comprimento e pelo menos 750 ossos na coluna, muito mais do que qualquer outro animal do mundo. A pluma do mar tem 2 metros e 20 de comprimento e divide-se em muitas variedades, mas a maioria se parece com uma caneta ou uma pena. A semelhança é ainda mais marcante quando o animal tem um bulbo cheio de água que o prende ao chão. O verme tapete persa parece mesmo um tapete, apesar de ser muito pequeno se comparado. Tem apenas 10 centímetros de comprimento. Pode se tornar tanto macho quanto fêmea e não acasala com outros plateumintos. Em vez disso, luta contra eles pelo direito de garantir a posteridade. O caramujo língua de flamingo é adorado pelos turistas por causa de suas cores bonitas, o que lhe dá uma aparência de concha. Mas, na verdade, a concha é bastante opaca e escondida sob tecidos macios coloridos. O animal come as partes mais macias e tóxicas dos corais e armazena suas toxinas para se proteger. Você acha que conhece o que se esconde nas profundezas do oceano? Como quase 95% dos nossos oceanos ainda não foram explorados, é difícil não deixar a imaginação correr solta. Mas graças a exploradores corajosos, câmeras para uso em profundidades e arqueólogos incríveis, aprendemos sobre as criaturas marinhas fenomenais que vivem em nossas águas hoje e há milhões de anos. Do caranguejo-aranha gigante, com 2,7 metros, ao pré-histórico megalodonte, com 18 metros, esses habitantes do mar existem com todos os tipos de formas e tamanhos. Mas vamos nos concentrar nas criaturas marinhas famosas por seu enorme tamanho. Você consegue adivinhar qual espécie viva de baleia é a maior? Bem, não é a orca, mas é um bom palpite. A orca é uma baleia com dentes. Ela pode crescer de 7 a 9,8 metros, um pouco menor que um ônibus escolar. Que tal o narval? Não, eles também não são os maiores. Esses unicórnios do mar vivem principalmente nas águas do Ártico e crescem apenas de 4 a 6 metros de comprimento. E isso inclui sua presa de 2,7 metros. Cansado de adivinhar? Tudo bem, já parei. A maior baleia que ainda existe é a baleia azul. Sua altura é de cair o queixo, 25 a 32 metros. Ela não é apenas a maior baleia que conhecemos, mas o maior animal que já viveu na Terra, de verdade. Esses animais são maiores que um Tiranossauro Rex e até mesmo o pré-histórico Megalodonte. Se você colocasse uma baleia azul ao lado de um ônibus escolar, poderia parecer que ela fosse engolí-lo. Já pensou? De acordo com a National Geographic, a língua de uma baleia azul pode pesar o mesmo que um elefante. E o coração dela pode pesar tanto quanto um carro. Isso nem parece possível. Não é à toa que essas gigantes precisam comer cerca de 4 toneladas de krill todos os dias. Não existem muitos animais vivendo hoje que possam competir com as proporções gigantescas da baleia azul. Mas há uma espécie totalmente diferente que é uma boa concorrente. E não é o que você espera. A água viva. Não, não estou falando das pequenas águas vivas que aparecem na praia e arruinam aquele dia de praia perfeito. Estou me referindo à água viva juba de leão, a maior água viva que existe. Esse invertebrado pode atingir até 36,6 metros de comprimento. Elas também têm diferentes lindas cores, como vermelho, roxo ou até tons de laranja. Como se seu comprimento não fosse impressionante o suficiente, elas têm incríveis 8 conjuntos de 70 a 150 tentáculos. Isso significa que podem chegar a ter até 1.200 no total. E aqui está a arraia manta, o maior tipo de arraia do mundo. A envergadura dela pode ser maior que um ônibus. Essas mocinhas podem chegar a 9,1 metros de comprimento. Elas também têm o maior cérebro em comparação com o tamanho do corpo entre todos os peixes. Ao contrário de suas primas arraias, elas não têm caudas venenosas. Enquanto a água viva juba de leão e baleia azul ainda não foram derrotadas pela criatura marinha mais longa, há uma que pode crescer ainda mais em comprimento. A caravela portuguesa, com tentáculos e tudo, pode chegar a 50 metros de comprimento, segundo o mentalfloss.com. Embora possa parecer muito com uma água viva, na verdade ele é conhecido como um sifonóforo. E existem centenas e às vezes milhares delas que são geneticamente idênticas. Seus longos tentáculos ajudam o organismo a capturar as presas, e sua picada é fatal para a maioria dos animais, até mesmo humanos em alguns casos. O que é ainda mais assustador é que, se um dos tentáculos sair do organismo por qualquer motivo, ele pode flutuar na água por dias antes de se decompor. Mesmo que esteja solto, esse tentáculo ainda pode te picar. Mas não sai correndo do oceano. Suas chances de ser ferido por uma picada da caravela portuguesa são muito pequenas. No entanto, se você for picado, os efeitos colaterais não são nada legais. Com vergonhas, cólicas, frequência cardíaca elevada e dor de estômago. Embora você não queira chegar perto dessas criaturas cumpridas, elas com certeza são bonitas de ver. Olha todas essas cores! O Chastasaurus é o maior réptil marinho que já existiu. Esses predadores viveram durante o período Triássico Superior. Há cerca de 210 milhões de anos, esses gigantes incríveis podiam atingir comprimentos de até 21 metros e pesar mais de 75 toneladas. Isso tornava o Chastasaurus tão pesado quanto uma baleia azul. Se você pudesse colocar essa criatura na vertical, ficaria da altura de um prédio de sete andares. Apesar das aparências, ele era bem magro para seu tamanho. Sua caixa torácica tinha apenas dois metros de diâmetro. Você deve pensar que esse grandalhão vivia comendo outros dinossauros, mas esse não é o caso. Este réptil sobrevivia com uma dieta que consistia em pequenos peixes e cefalópodes, como polvos e lulas. O Alberto Nectis é um representante incrível da orde Plesiosauria, o que significa que esse réptil marinho tinha uma cabeça pequena e um pescoço incrivelmente longo e grandes membros parecidos com nadadeiras, que o ajudavam a se deslocar pelas águas. Essas criaturas ocupavam os mares da América do Norte de 76 a 70 milhões de anos atrás. O comprimento desse monstro marinho podia chegar a 11,5 metros, com o pescoço equivalente a 7 metros desse comprimento. O pescoço dele foi um verdadeiro recordista. Havia 76 ossos gigantescos nele. Nenhum outro animal conhecido pela humanidade teve tantas vértebras no pescoço. Os cientistas não sabem ao certo porque eles precisavam de um pescoço tão comprido. Pode ser que o utilizavam para coletar mariscos do fundo do mar ou talvez para capturar suas principais presas, como peixes e lulas. Esse réptil aquático também tinha gastrólitos no estômago. Alguns deles tinham até 14 centímetros de diâmetro. O Tilosauro pertencia à família dos Mosasauros. Ele dominou os mares rasos da América do Norte há cerca de 85 a 80 milhões de anos. E era um predador enorme, com os maiores representantes atingindo 13 metros de comprimento. Tinha um corpo hidrodinâmico estreito, com uma cabeça forte e chata, que usava para bater e tontear suas presas. Seu corpo era equipado com nadadeiras ágeis e uma longa cauda com uma nadadeira manobrável. O Tilosauro era carnívoro e sua dieta incluía não apenas peixes, tartarugas e pequenos tubarões, mas também outros Mosasauros, Plesiosauros e aves que não voavam. Conheça o Oftalmosauro. Esse réptil pré-histórico viveu durante o período Jurássico Superior, pelos oceanos de todo o mundo. Ele pesava algo em torno de 2,722 quilos e atingia aproximadamente 4,9 metros de comprimento. De acordo com o NewDinosaurus.com, é quase o mesmo comprimento da baleia beluga que existe hoje. É uma pena que esses caras tenham sido extintos antes que tivéssemos a chance de vê-los, né? Seus olhos arregalados pareciam de desenho animado e suas características parecidas com os golfinhos eram muito fofas. É claro que o Oftalmosauro evoluiu ao longo do tempo e se tornou o atual oftalmologista. Não, isso é mentira. Estou só te testando, hein? O Mosasauro é um predador verdadeiramente gigantesco que dominou os mares de todo o mundo há cerca de 66 milhões de anos. De acordo com evidências fósseis, alguns deles podem ter mais de 15 metros de comprimento. Esse fato o torna o maior carnívoro marinho do seu tempo. Uma das coisas mais aterrorizantes sobre essa criatura era a sua cabeça parecida com a de um crocodilo. Literalmente cheia de centenas de dentes afiados, perfeitamente organizados em duas fileiras em ambas as mandíbulas. O fato é que era bastante desafiador para o Mosasauro pegar suas presas na água. Por isso ele tinha todos esses dentes. Além de algo especial. Dentes pterigoides fixados nos ossos do céu da boca. Isso tornava a caça e a apreensão de suas presas muito mais fácil. O Styxosaurus pertencia à família Plesiosauria e viveu durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 85 a 70 milhões de anos. À primeira vista você pode confundir esse dinossauro com uma serpente marinha. Isso seria um erro compreensível. Os Styxosaurus tinham cerca de 10,6 metros de comprimento. Mas mais de 4,8 metros contemplavam apenas o seu longo pescoço de cobra. Eles tinham um corpo comparativamente pequeno e pesavam aproximadamente 4 toneladas. Suas bocas eram cheias de dentes em forma de cone afiados que usavam para pescar. Eles não precisavam mastigar suas presas graças às 200 pequenas pedras chamadas gastrólitos em suas barrigas, que provavelmente ajudavam na digestão. Ao mesmo tempo, alguns cientistas acreditam que o Styxosaurus usava essas pedras para mergulhar no fundo do oceano em busca de tipos específicos de peixes. Hum, para mim ele lembra um pouco o monstro do Lago Ness, né? Superpoderes? Pode acreditar, alguns animais têm. De línguas grudentas à mudança de cor, você está prestes a conhecer 13 bichos incríveis com algumas habilidades nada convencionais. Se você tiver formigas na calça ou cupins em casa, vai querer morar pertinho do Tamanduá Bandeira Gigante. Esse animal possui 2 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda. Se ele ficasse em pé, seria maior que a maioria das pessoas. Ainda bem que só come insetos. Com uma dieta composta por formigas e cupins, engole cerca de 35 mil criaturinhas em um único dia. Para capturar sua refeição, o Tamanduá é equipado com uma língua super comprida e estreita. Com cerca de 60 centímetros, ela é composta por pequenos espinhos e coberta por uma saliva pegajosa. Quando se depara com um formigueiro, o Tamanduá usa as garras poderosas para cavar a terra. À medida que as formigas saem de lá, desesperadas, ele estica a língua cerca de 150 vezes por minuto e elas grudam nela. No entanto, o Tamanduá Bandeira não possui dentes para morder ou mastigar, já que faz parte de um grupo de animais desdentados. Então, tritura a comida contra o céu da boca. Com uma língua dessas, comer pipoca no cinema seria muito mais interessante, não é mesmo? Outro bicho com uma língua fenomenal é a tartaruga alligator. Não, a língua dela não é comprida e grudenta, e sim pequena, cheia de sangue e mais parecida com uma minhoca rosada. Quando essa tartaruga fica com fome, permanece quietinha debaixo d'água. A única coisa que mexe é a língua. Aí, qualquer peixe que nada mais perto para olhar a minhoca de perto, vira jantar. Essa tartaruga também é muito boa em prender o fôlego. Consegue ficar debaixo d'água por 50 minutos, enquanto espera alguma presa chegar. A maioria dos humanos só é capaz de prender a respiração por no máximo 2 minutos. Sabe quem mais tem uma língua impressionante? O pinguim. A dele não possui nenhuma papila gustativa e é coberta por cerdas queratinizadas. Sim, queratina, aquela mesma substância presente em nossas unhas e cabelos. Esses espinhos ficam virados para a garganta e os peixes só conseguem se movimentar para uma direção, a barriga do pinguim. Mas talvez a língua mais legal do reino animal pertença ao camaleão. Ao contrário do tamanduá, ele só consegue comer um inseto por vez. A língua dele termina em uma bola grudenta de músculo. O bicho a lança para fora e, quando atinge a presa, o músculo muda de forma. Se torna um copo sugador, ajudando a agarrar o inseto e puxá-lo para dentro da boca do camaleão. Se você já tiver tentado pegar um mosquito, sabe como é difícil. Essa criatura é ágil. Então a língua do camaleão precisa ser ainda mais veloz. E é! Teoricamente, percorre mais de 2.400 metros por segundo. Não existe possibilidade de nenhum inseto ter tempo para escapar dela. O camaleão possui mais um truque especial. Ele consegue mudar de cor. Antes, acreditava-se que fazia isso para se esconder dos inimigos, se camuflando no ambiente para se tornar praticamente invisível. Mas esse não é o verdadeiro motivo por trás da habilidade. Por ser um animal de sangue frio, o camaleão não consegue regular a própria temperatura corporal, como nós. Então, fica com uma cor mais escura para absorver o calor do sol. E mais clara quando quer refletir o calor para refrescar o corpo. Também usa essa habilidade para se comunicar com outros indivíduos da espécie. Uma determinada cor pode sinalizar para um rival que é melhor manter distância. Outra pode ser usada para atrair um parceiro. É como nossos emojis, só que na versão deles. Quando o assunto é mudança de cor, o camaleão não é páreo para o choco. Parente da lula e do polvo, Essa criatura marinha, fofinha, consegue mudar a cor e até a textura da pele. Isso significa que pode se parecer com praticamente qualquer coisa em seu ambiente. Desde uma pedra no fundo do mar, até um pedaço de vegetação flutuante. O choco é mesmo campeão do esconde-esconde. Essa habilidade é muito útil para se proteger de golfinhos, tubarões ou focas que o enxergam como um delicioso lanchinho. Agora, se tem um animal que confia na camuflagem 24 horas por dia, é o bicho-pau. Como o próprio nome diz, ele parece um graveto com pernas. O tamanho varia de 3 a 30 centímetros de comprimento. Enquanto se esconde em uma árvore, parecendo ser apenas mais um galho minúsculo dela, pode comer o que quiser. Por ser herbívoro, ele gosta muito de se alimentar de folhas. Cuidado para não pegar um por engano quando for brincar com o Rex. Mas existem alguns animais que são o oposto. Ao longo do tempo, evoluíram para se destacar em meio a tudo, avisando os predadores de que são perigosos. Isso geralmente envolve cores vivas e formatos diferentes, e é chamado de apossematismo. Um exemplo disso é a borboleta monarca. Quando você vê uma delas, é fácil se maravilhar com as lindas cores e formas geométricas de suas asas. Mas uma aparência tão chamativa assim, certamente a torna um alvo fácil para predadores, certo? Na verdade, as cores vibrantes são um alerta de que comê-la pode ser uma má ideia. Por causa de sua alimentação na fase de larva, ela é muito venenosa. Qualquer animal que fizer dela um almoço, vai passar tão mal que nunca mais vai querer passar perto desse inseto. As faixas brancas e pretas do cangambá existem pelo mesmo motivo. Elas avisam outros animais de que, se ousarem tentar alguma coisa, terão uma desagradável surpresa. O bicho possui duas glândulas no traseiro, que ejetam um fluido fedorento, com cheiro de ovo podre. O animal consegue até mirar esse spray, tornando sua defesa ainda mais poderosa, e é capaz de seis jatos consecutivos. Depois, fica indefeso por 10 a 14 dias, que é o tempo das glândulas produzirem mais desse ótimo perfume, de essência de cangambá. Se você for atacado por um jato desses, é difícil eliminar o fedor, mesmo com um bom banho. Então, quando vir esse bicho fofinho e grisalho na mata, fique bem longe dele. Assim como o cangambá, também há 30 mil motivos para manter distância do porco espinho. Afinal, ele é coberto por um monte de penas afiadas, e por causa das quase 800 farpas que ficam na ponta de cada pena, elas são difíceis de remover caso entrem na sua pele. Ainda bem que uma coisa que dizem sobre os porcos espinhos é falsa. Eles não conseguem lançar essas penas no ar. É preciso encostar nelas para que se desprendam do corpo do animal. Até os bichos que vivem debaixo d'água possuem mecanismos especiais de defesa. A enguia elétrica tem a capacidade de dar choque. Você já deve saber disso, né? Ela possui órgãos que conseguem liberar uma poderosa descarga elétrica de até 800 volts, voltagem maior que a de uma tomada, e usa isso para acabar com animais pequenos e atordoar seus inimigos. Também pode criar pulsações elétricas para se comunicar enviando uma espécie de código morse para outras enguias. O peixe arqueiro usa o cuspe para capturar as presas. Mas quando se vê um deles, não se imagina que seja tão especial, pois se parece com qualquer outro peixe. Poxa! Mas espera! Ele tem um super poder! É um animal que se alimenta de insetos, mas estes não vivem na água, e isso dificulta a alimentação do peixe arqueiro. Então, como ele resolve esse impasse? Confiando no formato de sua boca. Em sua ótima visão, cospe um jato poderoso de água. Isso derruba qualquer inseto distraído, que cai na água e é abocanhado pelo peixe. O fluxo de água é tão preciso que pode atingir um inseto que esteja até 1 metro e meio de distância. Uma criatura com uma habilidade semelhante, porém muito mais nojenta, é o lagarto de chifres. Ele enche a cavidade do olho de sangue. Aí, quando se sente ameaçado, esguicha um jato vermelho, que pode percorrer mais de 1 metro. Isso é o suficiente para deixar qualquer inimigo assustado, dando tempo para o lagarto escapar. Ele também usa essa tática para tirar sujeira ou poeira que entrem em seu olho. E por fim, o animal que você provavelmente jamais verá em sua vida. Embora esteja presente em quase todo o planeta, é o tardígrado, também conhecido como o urso d'água. Esse ser microscópico de oito patas já foi até para o espaço sideral. E sobreviveu! Ele é praticamente indestrutível e foi encontrado nas profundezas do mar e no deserto congelado da Antártida. Para resistir a condições climáticas tão extremas, retraia a cabeça e patas e se deixa desidratar. Com esse formato, é capaz de sobreviver a temperaturas tão baixas quanto menos 200 graus e tão altas quanto 150 graus. Esses poderes são simplesmente maravilhosos. Bem, menos a parada do sangue sendo esguichado pelo olho. Que nojo! Você viaja ao longo da costa do Atlântico Norte. No seu jipe, dirige por selvas e planícies, tirando fotos incríveis da vida selvagem para o seu blog. Então, acidentalmente, se depara com um lugar que não está marcado em nenhum mapa. É uma baía com uma costa azul. Nenhum humano jamais pôs os pés aqui. Você descobre uma pegada enorme de uma criatura desconhecida na areia da praia. O tamanho dela mede mais do que a metade do seu veículo. De repente, saindo da floresta tropical que faz divisa com a praia, ouve-se um rugido ensurdecedor. As palmeiras estalam e quebram quando um monstro desconhecido sai da mata. Para entender o que ele é, vamos voltar ao passado. Centenas de milhões de anos atrás, pouco antes de o enorme meteorito atingir a Terra, um grupo de tiranossauros migrou para a costa do Atlântico Norte. Lá, eles chegaram a uma enorme baía de frente para o oceano. Por muito tempo, graças à proteção natural do lugar, ficaram a salvo de todos os desastres naturais que vinham ocorrendo na Terra naquela época. A queda do meteorito, a era do gelo e os terremotos não incomodaram muito os tiranossauros rex. Mas eles não eram os únicos monstros ali. Um grupo de megalodontes nadou até a baía por segurança também. As criaturas mais ferozes dos oceanos e da Terra foram forçadas a viver em um só lugar. Por milhões de anos, esses monstros cozinharam um enorme caldeirão chamado Evolução. Como resultado, uma nova criatura de poder destrutivo apareceu. A nova besta híbrida tem o melhor dos dois antigos titãs. Tiranossauro rex. Com 12 metros de comprimento e pesando cerca de 9 toneladas, ele tem quase o tamanho de um ônibus escolar. O rei dos dinossauros tinha músculos grossos e fortes no pescoço que conseguiam segurar um grande crânio e mandíbulas com 60 dentes afiados. E a cauda grossa ajudava o animal a equilibrar o corpo. A força de mordida do dinossauro gigante atingia 5.800 quilos, que é como se um elefante adulto sentasse sobre você. Bastante forte, mas nada comparado com a força e o tamanho do megalodonte. Este tubarão atingiu 15 metros de comprimento, um pouco menos que um vagão de metrô. E pesava 75 toneladas, que é mais do que um tanque. Isso é quase 8 vezes mais pesado do que um tiranossauro rex. Suas mandíbulas eram preenchidas com 300 dentes afiados, cada um do tamanho da palma da mão de um humano adulto. E a força de mordida era 6 vezes mais forte que a do tiranossauro rex. E aqui, esses dois animais se tornam um, herdando as fortes mandíbulas do megalodonte, 360 dentes e um enorme crânio de tiranossauro. O monstro híbrido se move sobre duas pernas, mas tem nadadeiras nas costas e na ponta da cauda, além de dedos dos pés palmados. Seu comprimento da cauda até o crânio é de 21 metros e seu peso é de cerca de 90 toneladas. É a maior criatura de toda a história do planeta. Depois da baleia azul, é claro. Uma vez que sobreviveu a todos os desastres naturais e não tinha concorrentes na cadeia alimentar, foi capaz de viver até hoje. E aqui você vê um megalodonte rex ou tiranodonte, como preferir. O rugido dele é ensurdecedor. O monstro está vindo em sua direção. Cada passo parece um pequeno terremoto. Você pisa no acelerador, mas o carro não anda, pois as rodas estão presas na areia. Sem escolha, abandona o veículo e pega um barco inflável com um pequeno motor no porta-malas. Nesse momento, o tiranodonte agarra o jipe com as mandíbulas e o esmaga como uma caixa de papelão. A pressão, comparável ao peso de seis elefantes adultos, agora está sendo aplicada no seu jipe. O monstro mastiga como se fosse chiclete. Dá para ouvir os dentes afiados cortando o metal e a borracha das rodas. Então, o dinossauro cospe o carro. Enquanto isso, você corre para a água, liga o motor e navega para o mais longe possível. O dinossauro corre atrás e pula no oceano. Ele nada como um tubarão. Dá para ver a barbatana saindo da água do tamanho de um pequeno barco à vela. Felizmente, o monstro não consegue alcançá-lo. A velocidade do megalodonte é de cerca de 16 km por hora, mas agora está bem reduzida, pois o animal tem as enormes patas traseiras. As membranas nas pernas ajudam a nadar, mas ainda assim são um peso grande. A forma física do dinossauro não permite que ele acelere muito. 12 km por hora é o seu máximo. A barbatana está se movendo cada vez mais para longe, mas neste momento o motor começa a falhar. Ah não, você lembra que não encheu o tanque com combustível. Isso significa que em alguns minutos ficará sozinho com um enorme predador, mas como navegou para longe ele não irá avistá-lo. porém a parte tubarão do nosso monstro tem um ótimo olfato na água. Não será possível escapar do faro dele. Você vira o barco e segue para a costa. De longe vê a barbatana triangular nadando. Aí dá uma ampla volta para evitar ser pego pelo tiranodonte, mas não tem combustível suficiente. O motor apaga. Você começa a remar com um remo só, só que agora está se movendo muito devagar. O monstro está inevitavelmente o alcançando. O enorme dinossauro emerge da água e cai para trás, formando uma onda enorme. Ela o joga na costa junto com o barco. O monstro sai da água e corre atrás de você, que tem uma chance de se salvar, porque a velocidade do tiranodonte é de cerca de 15 km por hora, o que é um pouco mais lento do que a do tiranossauro rex. Você corre e facilmente encontra um abrigo, mas com o tempo percebe que essa é uma tática ruim, já que a parte tiranossauro rex do monstro tem receptores de cheiro bem desenvolvidos. Ele pode sentir seu cheiro tão bem quanto um gato doméstico. É preciso correr para longe o mais rápido possível dessa besta. Então se ouve o rugido ensurdecedor do megalodonte rex atrás de você. As árvores estão se quebrando, o chão está tremendo, mas aí, de repente, tudo fica quieto. O coração do bicho trabalha pesado quando bombeia sangue pelo enorme corpo. Quando ele corre, o coração bate ainda mais intensamente. Por causa dessa carga, o dinossauro tem pouca resistência e logo fica sem energia. Talvez esteja sentado no chão agora e recuperando o fôlego. Cansado, você também para. E não consegue mais ouvir os passos do dinossauro. O tiranossauro rex não conseguia caçar pequenos dinossauros porque eles fugiam facilmente e a aproximação dele era ouvida de longe. Apenas grandes dinossauros herbívoros, tão lentos quanto ele, poderiam se tornar o jantar dele. Estamos no século 21 agora e os dinossauros estão extintos. Então, o que esse monstro come? Nesse momento, você escuta as árvores sendo esmagadas alguns metros. Através dos arbustos e folhas, pode ver uma grande placa triangular. Então, corre para o lado e percebe que é um verdadeiro estegossauro. Parece que o período jurássico ainda está preservado nessa área de terra. O animal herbívoro, do tamanho de um ônibus, come grama calmamente e faz barulho. Do outro lado, há o som dos passos pesados do faminto tiranodonte. O estegossauro detecta o inimigo que se aproxima. Ele fica em posição de combate. O tiranodonte está se aproximando. Você corre de volta para um lugar seguro e assiste à luta. O tiranodonte sai correndo da mata. Ele rosna, abre a enorme mandíbula e ataca o herbívoro. Com sua cauda farpada, o estegossauro atinge rapidamente o inimigo que cai para o lado. Árvores se partem e o chão treme sob o enorme monstro. Ele se levanta e corre furiosamente em direção ao oponente. Você decide fugir para ganhar tempo. Quando chega na costa, pula no barco e rema para o mais longe possível da baía. Os rugidos dos dois dinossauros gigantes vêm da mata. Você decide navegar ao longo da baía e chegar até a praia com a civilização. Enquanto se desloca, percebe que, de repente, tudo ficou silencioso. Muito quieto. As ondas aparecem na superfície, mas não há vento. A água borbulha e escuta-se um zumbido terrível vindo das profundezas do oceano. Através da superfície azul, dá para perceber vários tentáculos. Eles são enormes e estão por todos os lados. Deve ser uma lula enorme ou até mesmo um kraken. Mas então você vê que a cabeça desse monstro é de tubarão. Agora, definitivamente, não consegue escapar. Porque o craquelodonte nada fora d'água. Mas essa já é uma história completamente diferente. O megalodonte foi o maior tubarão que já existiu. Não só isso, é um dos maiores peixes e o maior predador da história da Terra. Mais de três vezes maior que o maior tubarão branco já registrado. As fêmeas encontradas também tinham cerca de duas vezes o tamanho dos machos. O megalodonte poderia engolir um carro pequeno sem sequer tocar em seus dentes se existissem carros na época. Na verdade, o Meg era tão grande e poderoso que não tinha predadores naturais. Era o rei dos mares sem coroa nadando livremente de oceano em oceano. Essa criatura cosmopolita foi encontrada em todo o mundo das Américas à Europa, Austrália e Japão. Supondo que houvesse países naquela época. Fósseis de megalodonte foram encontrados em todos os continentes exceto na Antártida. Todo mundo pula a Antártida. A ciência nos diz que esses gigantes foram extintos há mais de 3,6 milhões de anos. Mas eles ainda poderiam estar vivos nas profundezas do oceano? O temível nome megalodonte vem de duas palavras gregas. Megas, que significa grande, e iodonte, que significa dente. Combinadas, elas significam dente grande e certamente ele faz jus ao seu nome. Apenas um de seus mordedores é do mesmo tamanho de uma cabeça humana. Ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns gatos dentes de sabre e o tiranossauro Rex tinham dentes consistentemente maiores. Bem, esse é um confronto a que eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas seus dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Apenas cerca de 80% do oceano foi explorado. Então, quem sabe o que está à espreita no fundo? No entanto, se você conseguir descer até lá, é improvável que encontre um meg. Esses tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida no oceano profundo seria muito fria para eles, e a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar serem esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por aí, mas não é impossível. Agora vamos à aparência do megalodonte. Os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente, e provavelmente se parecia com um tubarão touro. Focinho achatado, olhos pequenos. Sua barbatana dorsal é movida para trás. O tubarão touro tem duas barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom claro com barriga branca. Pode ter manchas marrom avermelhadas como um tubarão touro por todo o corpo. Sempre pensamos no megalodonte como algo assustador desde as primeiras descobertas de seus fósseis, o que ocorreu na época do renascimento. Foram encontrados alguns dentes em rochas. No início se pensou que esses dentes eram as línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme com um nariz assustador e um monte de dentes afiados. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas isso é apenas um mito. De fato, os ancestrais do tubarão branco de hoje existiram ao mesmo tempo que o Meg, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco caçava melhor usando seu tamanho menor e agilidade para agarrar a presa do megalodonte rapidamente. Eles também eram conhecidos por comer filhotes de megalodontes que tinham apenas metade do seu tamanho. Isso não ajudou com a questão da extinção. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais, reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era o ariete. O megalodonte era um nadador lento, mas tinha uma massa incrível. Embora lento, seu ariete tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Ele tinha apenas uma chance de atingi-la. Se perdesse, levaria muito tempo para realizar uma segunda rodada. A manobrabilidade do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Um tubarão branco não era páreo para um mega adulto em uma luta cara a cara. No entanto, eles com certeza não tinham medo de roubar sua comida. Isso só deixou os peixes e baleias maiores para o megalodonte. Mas seus suprimentos de comida começaram a se esgotar à medida que as baleias nadavam para os mares mais frios. Elas se adaptaram para viver em temperaturas mais frias, deixando nosso amigo Maggie para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados pela Idade do Gelo, levando-os à extinção. Em vez de um tubarão branco, o megalodonte é mais como um tubarão touro moderno. Ele tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior plana e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que sejam, esses tubarões eram, na verdade, carinhosos pais de família. Várias áreas de berçário de megalodonte foram descobertas na Flórida, Maryland e Panamá. Eles davam à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso ao descobrir um monte de minúsculos dentes de megalodonte encontrados nessas áreas. Eu me pergunto se eles tinham babás também. Mas como é que existem tantos dentes de megalodonte por aí para analisarmos? Devido aos seus hábitos alimentares confusos e agressivos, os tubarões perdem regularmente os dentes. Eles perdem um conjunto de dentes a cada uma a duas semanas. Isso é 40 mil dentes durante uma vida. Eles devem juntar uma fortuna com a fada dos dentes. Por causa disso, seus dentes estavam continuamente chovendo no fundo do oceano. Felizmente para nós, eles também são a parte mais dura do esqueleto de um tubarão. E é por isso que tantos dentes sobreviveram e se fossilizaram. É certo dizer que os primeiros dentes de megalodonte descobertos confundiram as pessoas. Elas pensavam que esses dentes fossem línguas petrificadas de antigas serpentes. Até costumavam chamá-los de língua de pedra. Também é um mito comum que o megalodonte existia na mesma época que os dinossauros, embora isso poderia ter sido muito legal. Os dinossauros foram exterminados há cerca de 66 milhões de anos, mas os megalodontes vieram muito mais tarde. O fóssil mais antigo deste animal tem apenas cerca de 23 milhões de anos, mas é difícil identificar a data exata, afinal, os calendários ainda não haviam sido inventados. Eles foram extintos muito antes de os humanos evoluírem. O primeiro, o Homo sapiens, que é um nome chique para os primeiros humanos, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas e se o megalodonte não tivesse sido extinto? As populações de baleias caíram drasticamente quando esses caras estavam por perto, então existiriam muito menos baleias para eles mastigarem. As baleias também ficaram muito mais espertas e aprenderam novos movimentos defensivos, tornando-se muito mais difíceis de derrubar. Estima-se que eles comiam cerca de 12 toneladas de comida por dia. O Kraken é uma lula colossal, um lendário monstro marinho, o maior pedaço de lula que você já viu. E se esse monstro existisse, o mundo teria mudado para além do reconhecimento. O Kraken tem tentáculos poderosos, músculos sólidos com ventosas nas pontas, é impossível escapar dele. O Kraken pode quebrar um navio ao meio ou simplesmente puxá-lo para as profundezas. Mas a pior coisa sobre ele é o seu tamanho. De acordo com antigas histórias de marinheiros, seu tamanho é o de quase 10 campos de futebol. Ei, talvez o Kraken pudesse jogar futebol. As lendas do Kraken dizem que o monstro era tão gigante que os marinheiros o confundiam com uma pequena ilha. Nos séculos passados, teria sido impossível derrotar tal fera. Se o Kraken existisse na realidade, teria seus descendentes. Sim, em todos os oceanos do mundo existiram monstros gigantes que poderiam afundar qualquer navio. É improvável que o Kraken tivesse concorrentes em seu habitat, então sua população cresceria fortemente. Devido ao seu enorme tamanho, ele precisaria de muita comida, então a população de outros grandes animais marinhos cairia significativamente. Baleias azuis, tubarões brancos, outras lulas gigantes, todas as grandes criaturas marinhas estariam ameaçadas. O Kraken pertence ao gênero cefalópode. Esta espécie inclui lulas e polvos, algumas das criaturas mais inteligentes do planeta. O Kraken é um caçador habilidoso e nunca lutará em campo aberto. Lulas colossais vivem em águas profundas e tem os maiores olhos entre todos os animais. O olho da lula é do tamanho de um prato de jantar. Graças a isso, ela pode ver suas presas de longe. Da mesma forma, um Kraken localizaria um navio muito antes que um sonar pudesse pegá-lo. Em 1857, um bico de lula foi descoberto na costa da Dinamarca. Outros enormes restos de lulas foram encontrados nas Bahamas e então os cientistas se convenceram de que existiam lulas gigantes. Embora as lulas colossais tenham sido oficialmente descobertas desde então, já se passaram mais de 100 anos e ainda não sabemos qual o real tamanho que elas podem atingir. O fato é que lulas colossais são uma das criaturas mais evasivas da Terra. Elas vivem nas profundezas do oceano e chegar lá é um verdadeiro desafio. Qualquer mergulho a uma profundidade maior requer um equipamento poderoso e volumoso. Nas águas do oceano e em algum lugar do hemisfério sul uma sombra negra fantasmagórica aparece nas profundezas. Nadando bem baixo desconfiado o megalodonte está caçando sua próxima refeição. Com a aparência de um tubarão branco mas com três vezes o maior tamanho já registrado sua forma intimidante evoluiu ao longo de milhões de anos chegando ao então o maior predador natural. Por milhões de anos os traços evolutivos intimidantes permaneceram sem controle e incontestados. Com seus sentidos aguçados ele detecta sua presa dentro de quase cinco quilômetros. Enquanto nada lá embaixo ele está seguindo uma tartaruga marinha desavisada que está nadando lentamente em uma longa viagem. O megalodonte segue a tartaruga garantindo que se move em direção a ela no momento certo. Nadando para cima a dezoito quilômetros por hora com a intenção de imobilizar a tartaruga chocando-se nela. À medida que se aproxima os sentidos aguçados do megalodonte percebem algo mais à espreita nas proximidades. Interrompendo sua perseguição à tartaruga ele se ajusta e se vira para outro objeto muito maior. O megalodonte pode ser o maior predador marinho que já viveu na terra legitimamente temido por todas as criaturas dentro dessas águas mas não hoje. Há um recém-chegado nas redondezas um que tem uma reputação semelhante e se equipara a um megalodonte em ferocidade. Essa criatura desconhecida pretende disputar essas áreas de caça. O desafiante é o Leviatã. Enquanto a tartaruga marinha aproveita a oportunidade para nadar o mais rápido possível esses dois predadores se analisam à distância preparando-se para determinar quem será o rei supremo do mar. O megalodonte dominou os oceanos entre 3 milhões e 23 milhões de anos atrás espalhando-se por todos os cantos do globo nos mares em torno da Europa África Américas e Austrália. Seu foco era principalmente em áreas de mar aberto onde as presas seriam mais predominantes. Ele caçava tartarugas marinhas baleias focas golfinhos e outros tubarões. Seu alcance era longo e viajava entre águas costeiras e oceânicas nos diferentes estágios do seu ciclo de vida. Dado que o território que eles cobriam crescia a cada ano e a grande variedade de presas disponíveis para eles o tamanho do megalodonte podia atingir até 20 metros de comprimento. Armados com dentes grossos e robustos feitos para capturar suas presas e morder os ossos eles tinham uma força de mordida de 18 toneladas e meia que era quase quatro vezes mais forte que a de um tiranossauro rex. Suas táticas incluíam emboscar suas presas por baixo enquanto as empurravam para que se rendessem. Com presas maiores eles visavam incapacitá-las mordendo as barbatanas e uma vez imobilizadas mordendo-as no peito. A mandíbula deles era composta por cerca de 276 dentes assustadores e serrilhados com 17 centímetros de comprimento e irregulares nas laterais. O concorrente do megalodonte o leviatã era munido de 22 grandes dentes de vários tamanhos alguns com até 30 centímetros de comprimento. Todos eram capazes de perfurar seu alvo. Excluindo as presas em comparação eles estão entre os maiores dentes que já existiram em qualquer animal conhecido. Embora não tenha atingido um tamanho equivalente ao megalodonte o comprimento dele era igualmente impressionante pois era capaz de atingir até 17 metros e meio. Vivendo principalmente no hemisfério sul eles estiveram por aqui por pouco tempo de 9 milhões a 10 milhões de anos atrás. Embora caçasse presas semelhantes ao megalodonte ele tinha um método diferente e estratégico de caça perseguindo sua presa cansando-a até a exaustão e depois acabando com ela batendo com a cabeça e então mordendo-a. Ele também tinha uma característica mais adaptativa no seu arsenal um cérebro muito maior. Sendo um mamífero de sangue quente ele tinha uma inteligência superior garantindo raciocínio mais rápido com capacidade de mudar de tática em momentos cruciais. O megalodonte agia por puro instinto e isso funcionou consistentemente nos últimos milhões de anos mas funcionaria agora? Embora existam milhões de anos de diferença entre quando esses dois gigantes existiram e patrulhavam os mares eles compartilharam um curto período de tempo na história mas quando eles se sobrepuseram ao território um do outro criaram alguns dos conflitos mais épicos que já ocorreram na Terra. O território desse megalodonte nunca esteve em disputa até agora. À medida que o Leviatã se aproxima observando o megalodonte muito maior ele hesita em dar o primeiro passo pois geralmente qualquer criatura que o tenha encontrado antes tenta escapar imediatamente causando o início de uma perseguição. O megalodonte no entanto nunca foge. Os instintos dele garantem que agirá com excesso de confiança e como esperado dará o primeiro passo. Ele nada a toda velocidade deslizando pela água com o objetivo de derrubar o Leviatã. O Leviatã não tem outra escolha a não ser fazer o mesmo em vez de fugir e ficar desprotegido. Os dois gigantes aquáticos cortam a água a caminho de se encontrarem barbatana a barbatana. O megalodonte está intrigado pois seu inimigo não está virando a cauda para nadar para longe. Mas continua pois não há motivos para duvidar da vitória usando essa verdadeira tática já testada que nunca falhou antes. À medida que o megalodonte se aproxima ele rapidamente se vira para nadar para baixo. Ele é mais rápido e ágil que seu oponente e manobra abaixo ganhando distância. O Leviatã se move muito mais devagar e é incapaz de se virar a tempo enquanto o megalodonte vira para cima e o pega na barriga macia tentando forçá-lo a se render. O efeito é pequeno devido ao seu tamanho e o Leviatã continua a girar mas ele é muito lento enquanto tenta morder com uma esperança desesperada de agarrar seu agressor com suas poderosas mandíbulas. O megalodonte nada facilmente para longe de sua armadilha cheia de dentes retalhando rapidamente mirando na calda e nas barbatanas. Ele vai tirando pequenos pedaços enquanto morde depois recua rapidamente fazendo isso repetidamente tentando acabar com as defesas do Leviatã. Essa tática é eficaz mas está sobrecarregando o megalodonte pois ele está ficando sem energia. Ainda assim ele se esforça para tentar terminar a caçada usando toda a energia que tem à disposição esperando que a luta não continue por muito mais tempo. O Leviatã é derrotado a velocidade de seu combatente é muito superior e os constantes cortes nas barbatanas e na cauda estão ficando insustentáveis. Ao perceber que suas habilidades são superadas e que é impotente para resistir a constante série de ataques ele tenta nadar para longe manobrando enquanto foge tentando desesperadamente ganhar distância do seu agressor. O megalodonte segue o Leviatã durante sua tentativa de fuga percebendo que essa é uma excelente oportunidade para terminar o trabalho. O Leviatã agita sua grande cauda enquanto nada tentando repelir quaisquer outros ataques do megalodonte. Ele atinge o megalodonte e o interrompe pelo caminho a cada avanço. À medida que o Leviatã continua a nadar ele mantém a energia com facilidade. O megalodonte por outro lado está se esgotando rapidamente. A estratégia do Leviatã está funcionando e ele continua a nadar em um ritmo mais relaxado. O megalodonte por fim fica sem energia sem conseguir continuar no mesmo ritmo mas sua arrogância instintiva não o abandona. Em sua evolução ele nunca realmente precisou desenvolver a capacidade de fugir pois nunca houve uma razão para isso. Ao longo de milhões de anos ele nunca foi superado mas tudo isso está mudando agora. À medida que avançam fica claro que essa é uma competição entre um nadador de maratona e um velocista. O Leviatã continua a conservar sua energia com sabedoria enquanto o megalodonte faminto de energia continua a perseguir ficando mais lento a cada movimento de sua cauda a ponto de ser incapaz de manter a perseguição. Ao perceber que seu inimigo está exausto o Leviatã se volta para o megalodonte. Agora com velocidade dominante e capacidade de manobrar ele abre suas enormes mandíbulas agarrando a espinha do megalodonte encerrando a luta e garantindo sua vitória. O desafiante o Leviatã é um novato em comparação com o velho megalodonte mas graças à evolução ele garantiu sua vitória eventual. Isso garantiu seu reinado como principal predador e sem dúvida o maior predador que existiu na Terra. Infelizmente seria apenas um curto reinado. Não, não houve um inimigo maior ou superior para assumir a coroa. O mundo começaria a mudar a Terra logo passaria por uma tendência de resfriamento o que faria com que a principal presa do Leviatã fosse extinta. E sem uma fonte de alimento para sustentar essa besta gigantesca não era possível continuar. Mas isso levou outros animais predadores semelhantes a ocupar seu lugar. A orca compartilhando características semelhantes acabou substituindo seu antecessor. O megalodonte então retomaria a coroa devido à ausência de seu ganhador continuando com sua estratégia anterior de sucesso e fonte de alimentos mais ampla garantindo sua sobrevivência prolongada. Mas à medida que os mares esfriavam ainda mais e se tornavam muito mais rasos em todo o mundo ficou mais difícil para o megalodonte se reproduzir. As áreas adequadas e rasas que eram necessárias para os filhotes desapareceram rapidamente e sem elas o megalodonte também acabou sendo extinto. E assim como seu antigo oponente outros tubarões menores foram capazes de se adaptar a essas mudanças nas águas mais rasas garantindo um conjunto mais diversificado de predadores para dominar os mares. Um tubarão gigante aterrorizou os oceanos há cerca de 20 milhões de anos. Por 13 milhões de anos essa fera de 60 toneladas dominou as águas quentes do nosso planeta. No entanto alguns acreditam que o megalodonte ainda viva nas partes mais remotas e profundas dos oceanos. É um dia quente de verão. Parece lógico dar um mergulho no mar. Você está boiando de costas completamente relaxado. Seus olhos estão fechados e a respiração é uniforme. A água está agradavelmente fresca em torno do seu corpo. Uma brisa leve está tocando o seu rosto. Você se sente calmo o suficiente para cochilar. De repente algo bate na sua perna interrompendo a sua breve soneca. Você começa a se debater até ficar cara a cara com o perigo invisível. Felizmente tudo o que você vê são algumas barbatanas facilmente reconhecíveis e carinhas fofas e sorridentes. Ufa! São apenas golfinhos. Acho que você tem sorte de conhecê-los na natureza. Essas criaturas incríveis estão tão perto que você pode tocá-las. Você ouviu as pessoas dizerem que a pele dos golfinhos parece emborrachada. Mas, na sua opinião, parece mais com a textura de um ovo cozido. Um dos animais está tão perto de você que o cheiro salgado dele enche suas narinas. Você sabe, porém, que os golfinhos não têm glândulas sudoríparas. Isso significa que eles não suam e são praticamente inodoros. O cheiro que você sente vem da água em que eles nadam. O maior e mais feroz predador que já assombrou os oceanos, o tubarão megalodonte, dominou os mares por séculos antes de ser extinto há milhões de anos. No entanto, os cientistas conseguiram descobrir bem poucos restos do tubarão gigante. Tudo o que sabemos sobre a grande fera marinha aprendemos graças a fósseis de seus dentes gigantes que são quase do tamanho de uma mão humana média. Nunca foi encontrado um esqueleto de megalodonte. Os esqueletos de tubarão são feitos principalmente de cartilagem, o que significa que eles se decompõem de forma rápida. Felizmente, os tubarões perdem e regeneram os dentes de modo contínuo ao longo de suas vidas. Um tubarão pode ter em torno de 40 mil dentes em uma única vida. Os cientistas conseguiram estudar diferentes tipos de espécies de tubarão com base apenas em seus dentes. O megalodonte tinha cerca de 276 dentes. Quando o caíam, esses dentes iam parar no fundo do mar, onde permaneceram por milhões de anos, fossilizando. Os cientistas encontraram esses dentes e eles são o único registro real que temos da existência do megalodonte. Dentes de megalodonte foram encontrados em todo o mundo. Isso significa que, ao contrário de outros animais marinhos da sua época, esse tubarão era intercontinental. Ainda hoje, a maioria dos tubarões e animais marinhos tende a se estabelecer em um mar ou oceano. O megalodonte nadava livremente ao redor do mundo, movendo-se entre as águas tropicais e subtropicais. Os dentes dele foram encontrados em todos os continentes, exceto nas águas geladas da Antártida. Quando o megalodonte faz uma aparição em um filme ou programa de TV, é retratado como uma versão gigante do tubarão branco. Os cientistas acreditavam anteriormente que o megalodonte e o tubarão branco descendiam de um mesmo ancestral. Mas isso não é verdade. Na verdade, é mais provável que o megalodonte tenha sido o arqui-inimigo do ancestral do tubarão branco, o tubarão maco com dentes largos. Isso significa que o megalodonte não era tão parecido com o tubarão branco assim. Na realidade, ele teria um nariz mais curto do que o tubarão branco, com barbatanas peitorais mais longas, para dar ao gigante uma constituição mais robusta e ameaçadora. Ambos tinham um excelente olfato, porém, mesmo nos tempos pré-históricos, não era uma boa ideia nadar com um pedaço de carne crua na mão. E certamente não é seguro agora. Se o megalodonte estiver escondido em algum lugar nas profundezas o que alguns ainda acreditam ser verdade, ou se ele desapareceu para sempre, seus primos mais novos estarão lá esperando. Além disso, ambos gostavam de perseguir grandes mamíferos marinhos, então certamente teriam coisas para fazer juntos. Quer dizer, até que o megalodonte ficasse mal-humorado e, acidentalmente, comesse seu amigo. É, nunca se sabe. Esses carinhas tinham um estilo de caça diferente. Os tubarões brancos preferem mergulhar direto até sua presa e encontrar seus pontos mais macios, como pernas expostas ou barriga. Às vezes, um dente inteiro era encontrado embutido no osso de algum animal maior, como uma baleia. Sem as partes principais que usam para nadar, os pobres animais marinhos ficavam indefesos, incapazes de escapar. No entanto, as baleias eram apenas uma parte menor da dieta do megalodonte. Focas, sirenios, lulas, golfinhos, outros tubarões. O bom e velho megalodonte provavelmente também não rejeitaria nenhum cardume aleatório de peixes menores nadando para dentro de sua boca. Nada melhor do que um bom lanche depois de um jantar farto e saboroso. Mesmo aquelas tartarugas gigantes não estavam seguras dentro de seus cascos grossos, o megalodonte provavelmente as encarava como um desafio ousado diariamente. Os cientistas usaram simulações de computador para tentar descobrir o estilo de caça do antigo tubarão. Usando essa tecnologia, os cientistas descobriram que o estilo de ataque do megalodonte era muito diferente do estilo dos tubarões atuais. Os tubarões modernos mergulham direto para o ponto mais vulnerável de suas presas, como a barriga fofinha de uma foca. Os dentes do megalodonte eram especialmente adequados para morder áreas mais duras de cartilagem. Assim, as evidências sugerem que o megalodonte primeiro mastigaria as barbatanas mais duras de suas presas, tornando-as incapazes de fugir antes de se lançarem seu ataque final. Algumas pessoas acreditam que o megalodonte ainda vive hoje à espreita, nas profundezas das águas do oceano. Mas é improvável que isso seja verdade. Os megalodontes são uma espécie de água quente, o que significa que eles seriam incapazes de sobreviver nas águas frias das profundezas dos oceanos. A maioria das presas potenciais do megalodonte vive em águas mais rasas, o que significa que haveria pouca comida para ele no fundo do mar. Simplificando, se houvesse um animal tão grande quanto ele ainda vivo hoje, já o teríamos visto. No entanto, é improvável que você encontre um. Os tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida no oceano profundo seria muito fria para os animais e a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar ser esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por aí, mas não é impossível. O lado bom, caso você se deparar com um deles, é que é muito improvável que o tubarão te coma. Você é uma refeição muito pequena para o megalodonte, mesmo que tenha alguns amigos juntos. Esse cara come baleias com mais de 15 metros de comprimento? Agora, se vocês tiverem uma festa na praia, aí já é uma história diferente. Em uma praia cheia de nadadores e banhistas, o tubarão pode muito bem fazer um arrastão, levando vários humanos para sua boca gigante sem nem mastigar. O temível nome megalodonte vem de duas palavras gregas. Megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinados, eles significam dente grande, o que certamente faz jus ao seu nome. Para você ter ideia, um dente dele é do mesmo tamanho de uma cabeça humana, e ele tinha 276 dentes enormes no total, em cinco fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns felinos com dentes de sabre e o tiranossauro Rex tinham dentes consistentemente maiores. Esse é um confronto que eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas dentes enormes para ser encontrados pelos arqueólogos modernos. Eles literalmente desapareceram, deixando poucos vestígios. Os cientistas acreditam que com o tempo o nível do mar baixou e a temperatura do oceano diminuiu rapidamente. Mais de um terço de toda a vida marinha foi exterminada quando os oceanos esfriaram e o número de animais na base da cadeia alimentar despencou. Isso teve um efeito catastrófico sobre os predadores famintos no topo. Sinto muito, rapazes. Também ficou muito frio para esses tubarões apaixonados pelo sol, o que tornou difícil a reprodução deles, pois davam à luz em águas quentes. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas isso é apenas um mito comum. Na verdade, os ancestrais do grande tubarão branco de hoje existiram ao mesmo tempo que o megalodonte, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco era um caçador melhor, usando seu tamanho menor e sua agilidade para agarrar a presa do megalodonte rapidamente. Eles também eram conhecidos por comer filhotes de megalodonte, que tinham apenas metade do seu tamanho, mas isso não colaborou para a coisa toda da extinção. Enquanto o tubarão branco não era páreo para um megalodonte adulto em uma luta frente a frente, ele com certeza não tinha medo de roubar sua comida, deixando os peixes e as baleias maiores para o megalodonte. Mas seus suprimentos de comida começaram a se esgotar à medida que as baleias se dirigiam para novos mares mais frios. As baleias se adaptaram a preferir as temperaturas mais frias, deixando nosso amigo megalodonte para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados até a extinção pela Era do Gelo. Mais do que um tubarão branco, o megalodonte é como um tubarão cabeça chata moderno. Ele tinha um focinho curto, uma mandíbula inferior chata e enormes varbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que fossem, esses tubarões eram, na verdade, uns caras de família, super atenciosos. Várias áreas de berçário de megalodontes foram descobertas na Flórida, em Maryland e no Panamá. Eles davam à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso ao descobrir um monte de minúsculos dentinhos encontrados nessas áreas. Será que eles tinham babás também? A água está borbulhando sobre o barco de pesca como se algo estivesse saindo da água. Fica cada vez mais perto. A água parece ferver. De repente, você vê mandíbulas gigantes e dentes brilhantes. Segundos depois, um tubarão enorme pula da água e destrói o barco de uma só vez. Foi o megalodonte, o maior peixe que já existiu na Terra. Imaginávamos o megalodonte dessa forma, uma versão maior do tubarão branco por muito tempo. Mas os cientistas ainda discutem sobre a sua aparência. Até agora, eles concordam que a imagem desse tubarão gigante estava errada. Aqui estão os dados dos quais os cientistas têm certeza. Tamanho, cerca de 15 metros de comprimento. Isso é tão grande quanto um ônibus escolar e comparável ao comprimento de um vagão de metrô, 8,5 vezes a altura de uma pessoa média. Vamos compará-lo ao tubarão branco moderno. O megalodonte é três vezes maior, mas essa é apenas uma estimativa aproximada. Não temos um esqueleto completo de megalodonte. Isso acontece porque ele não tinha ossos, mas cartilagem. Não sobrou muito disso nos 3,6 milhões de anos desde que os megalodontes foram extintos. Tudo que sobreviveu foram dentes e algumas vértebras. Em comparação, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, mas seus ossos sólidos estão perfeitamente preservados e temos muitos exemplos diferentes de seus esqueletos. Os cientistas calcularam o tamanho de um megalodonte com base em seus dentes e mandíbula. Este é um dente que tem cerca de 18 centímetros de comprimento, maior que a palma da sua mão e três vezes o tamanho dos dentes de um tubarão branco moderno. A mandíbula do megalodonte tinha 2 metros de largura e 5 fileiras de dentes. Um total de 276 dentes afiados. Os outros restos preservados são a coluna vertebral. Consiste em 150 vértebras, cada uma com 15 centímetros de largura. Elas contêm muito cálcio porque o megalodonte bebia muito leite fresco. Não, é porque as vértebras precisavam suportar a enorme massa de um tubarão gigante. Com base nesses fósseis, os cientistas criaram um modelo e calcularam apenas o tamanho aproximado do megalodonte. Mas dificilmente seria maior do que isso. A respiração é muito importante. Quanto maior o peixe, mais oxigênio ele precisa. O que significa que precisa de uma área maior de brânquias. Esse é o órgão que filtra água e coleta oxigênio. Se o megalodonte fosse maior, teria dificuldade para respirar. Portanto, os cientistas acreditam que 15 metros é o tamanho máximo de um espécime. Em média, eles eram alguns metros menores. Ufa! Agora vamos falar sobre o peso. Em média, um megalodonte pesava cerca de 30 a 35 toneladas. Em comparação, um tubarão branco pesa uma tonelada, o que é 30 vezes menos. Confie em mim! Um ônibus escolar é quatro vezes mais leve, com 7 toneladas e meia. O peso de um megalodonte pode ser comparado a um Boeing 737 vazio. Mas a baleia azul moderna supera o megalodonte em tamanho e peso. 30 metros de comprimento contra 15, o dobro do tamanho. O peso da baleia azul é de cerca de 180 toneladas. Isso é o mesmo que seis megalodontes ou seis aviões de passageiros. Ou algo como 33 elefantes adultos. Você não ama as comparações? Agora, quanto à aparência do megalodonte, os cientistas acreditam que não se parecia com um tubarão branco. O megalodonte pertence a uma família de peixes diferente e provavelmente parecia um tubarão touro gigante. Focinho achatado, olhos pequenos, sua barbatana dorsal se move para trás. O tubarão touro tem duas barbatanas dorsais do mesmo tamanho. A coloração é marrom clara com a barriga branca. Pode ter tido manchas marrom-vermelhas como um tubarão touro por todo o corpo. Costumávamos pensar no megalodonte como algo assustador desde os primeiros achados de seus fósseis na era renascentista. As pessoas encontraram alguns dentes nas rochas. No início, pensava-se que esses dentes eram línguas de dragões ou cobras. E aqui está o primeiro desenho de como o dono desses dentes supostamente se parecia. Um focinho enorme com um nariz assustador e muitos dentes afiados. Também temos evidências de que os megalodontes eram caçadores brutais reis da cadeia alimentar. A primeira ferramenta de combate em seu arsenal era uma investida. No entanto, o megalodonte era um nadador lento. Só conseguia acelerar até 18 km por hora. Em comparação, o tubarão branco moderno pode chegar a 50 km por hora em um pique atrás da sua refeição. O nadador humano mais rápido só consegue nadar a 10 km por hora. Bom, boa sorte com isso. Mas o megalodonte tinha uma massa incrível. Embora lento, sua investida tinha um poder tremendo. O megalodonte pegava sua presa de surpresa. Só tinha uma chance de acertar. Se errasse, levaria muito tempo para uma segunda tentativa. A capacidade de manobra do megalodonte era comparável à de um caminhão grande. Mas se a investida fosse bem sucedida, a presa ficava atordoada e não conseguia se mexer. Nesse ponto, o megalodonte visava pontos vulneráveis como as barbatanas e a cauda da presa. Os cientistas descobriram muitos fósseis de baleias antigas com marcas de dentes de megalodonte. Acontece que o tubarão gigante sabia onde os órgãos vitais de sua presa estavam localizados e podia atingi-los. Quando a presa estivesse imobilizada, o megalodonte usava os dentes. Uma pessoa adulta poderia facilmente caber em sua mandíbula aberta de pé. E, de acordo com várias estimativas, a força de mordida do megalodonte era de quase 11 toneladas. Imagine o peso de três subs concentrados na ponta de um dente afiado. Isso é nove vezes o poder de mordida do tubarão branco e seis vezes o poder do recordista moderno em mordidas, o crocodilo de água salgada. Encontramos até alguns restos do tubarão gigante em sedimentos de água doce. Talvez não tivesse medo de entrar nos rios para caçar. Outros cientistas dizem que talvez o megalodonte nem fosse um predador. Tudo por causa do seu tamanho. Não conseguia nadar rápido, nem conseguia fazer piques curtos como o tubarão branco. Se a presa tentasse escapar, o megalodonte não se esforçava em uma perseguição porque nunca conseguiria alcançá-la. Outro problema é o esqueleto do megalodonte. A cartilagem é mais fraca que os ossos. Portanto, em primeiro lugar, a musculatura do tubarão gigante não era tão maciça e robusta. O Meg pode até ter sido um animal que se alimentava de restos e nunca entrava em brigas. Essa seria uma das razões pelas quais os tubarões antigos se extinguiram. Os megalodontes gostavam de águas rasas e mornas com temperaturas variando de 12 graus Celsius. Mas há mais de 3 milhões de anos, o clima ficou mais frio. Isso privou os megalodontes de territórios e muita comida. As baleias primitivas, que eram o principal alimento na dieta dos tubarões gigantes, começaram a desaparecer. Predadores mais rápidos pegavam os restos de comida. O megalodonte começou a morrer de fome. Na evolução, um novo jogador entrou em campo. As baleias dentadas, ancestrais das baleias assassinas modernas. Elas viviam em bandos e tinham um cérebro maior do que o do megalodonte. Então, com o tempo, elas começaram a competir com o tubarão gigante. Elas se aproveitaram do seu jeito meio trapalhão. Um grupo de baleias assassinas poderia facilmente vencer uma competição contra um tubarão gigante. Muitos cientistas acreditam que essa foi a razão para o desaparecimento do maior tubarão do mundo. Mas há teorias de que o megalodonte ainda está vivo e vagando pelas águas escuras do nosso planeta. Vários pescadores australianos supostamente encontraram um tubarão de tamanho incrível. Mas ninguém pode confirmar esses testemunhos. Os fãs dessa teoria acreditam que tubarões gigantes podem se esconder em águas profundas longe dos olhos humanos. Na Fossa das Marianas, por exemplo. É o lugar mais profundo do nosso planeta. É mais profundo do que se você enfiasse um monte Everest na água. E até encontrar os dentes de um megalodonte lá. Mas a ciência diz que um tubarão tão gigante não poderia viver na Fossa das Marianas por muitas razões. A primeira é porque é muito frio. O megalodonte era provavelmente um peixe de sangue frio. Então ele precisava usar o calor do ambiente para sobreviver. Mas a água na Fossa das Marianas é fria a cerca de 4 graus Celsius. Isso porque quanto mais fundo, menos luz solar entra. A segunda razão é a pressão. Cada 10 metros de profundidade aumenta a pressão em uma atmosfera. Ou seja, a uma profundidade de 30 metros, a água pressiona você 3 vezes mais do que você sente na superfície. Os músculos fracos e a cartilagem no megalodonte não permitiriam que ele mergulhasse muito fundo na Fossa das Marianas. E o mais importante, comida. Quanto mais longe da superfície do oceano, menos organismos vivos. Os megalodontes costumavam comer baleias primitivas, variando de 3 a 7 metros. Apenas peixes pequenos habitam a Fossa das Marianas. Um megalodonte nunca seria capaz de pegar um. E a julgar pelo seu tamanho, tudo o que ele fazia era comer e depois procurar comida novamente. Compare seu peso com o de um ser humano. O ser humano médio precisa de cerca de 2 mil calorias por dia com um peso médio de cerca de 80 quilos. O megalodonte pesava 470 vezes mais e precisava de muito mais calorias. Assim, mesmo todos os peixes que habitam a Fossa das Marianas dificilmente poderiam alimentar um megalodonte por alguns dias. Portanto, todas essas teorias, é claro, não são verdadeiras. Mas ainda assim, é bom ter cuidado lá fora. Entende o que quero dizer? O megalodonte foi o maior tubarão que já existiu. Além disso, é um dos maiores peixes e o maior predador da história da Terra. Sabe-se que eles atingiam um comprimento de até 21 metros. Isso é mais de três vezes maior do que o maior tubarão branco já registrado. Verificou-se também que as fêmeas tinham cerca de duas vezes o tamanho dos machos. O megalodonte poderia engolir um carro pequeno sem que ele sequer tocasse os dentes, se os carros estivessem por perto na época. Seus dentes podiam crescer até mais de 18 centímetros de comprimento. Parece que vamos precisar de um barco maior e é melhor fazê-lo banhado a aço, pois esse tubarão pode facilmente morder através de navios. Este terror subaquático podia romper um navio ao meio com a maior força de mordida já calculada em qualquer animal, vivo ou extinto. A força de sua mordida feroz era de até 20 toneladas. Isso é cerca de 108 mil vezes a força de um ser humano e 10 vezes a da mordida de um crocodilo moderno. Sua mordida era tão forte que faz com que a mordida do T-Rex parecia tão poderosa quanto a da minha avó depois que ela tirou a dentadura. Na verdade, o Meg era tão grande e poderoso que não tinha predadores naturais. Era o rei não coroado dos mares, nadando livremente de oceano a oceano. Essa criatura cosmopolita foi encontrada em todo o mundo, das Américas à Europa, Austrália e Japão, assumindo que havia países naquela época. Fósseis do Meg foram encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Todo mundo pula a Antártica. A ciência nos diz que o Megalodonte foi extinto há mais de 3,6 milhões de anos. Mas eles ainda poderiam estar vivos nas profundezas mais profundas do oceano? Apenas cerca de 80% do oceano foi explorado. E seu ponto mais profundo, a Fossa das Marianas, fica a mais de 11 quilômetros de profundidade. Então quem sabe o que pode estar à espreita no fundo? Se você conseguisse chegar tão fundo assim, é improvável que se deparasse com o Meg. Os tubarões, como nós, preferiam águas costeiras quentes. A vida profunda no oceano seria muito fria para as feras. E a comida seria escassa. Seus corpos inteiros também teriam que evoluir para evitar serem esmagados pela enorme pressão da água lá embaixo. É improvável que eles ainda estejam por perto, mas não é impossível. Algumas boas notícias. Se você encontrar um, é que é improvável que o tubarão o coma. Você é uma refeição muito pequena para o megalodonte, mesmo que tenha alguns amigos consigo. Esse cara come baleias com mais de 15 metros de comprimento, mas se você estiver dando uma festa na praia, é uma história diferente. Em uma praia cheia de nadadores, o tubarão pode muito bem se arrastar, pegando vários humanos em sua boca gigante, sem sequer mastigar. Mas espere, vamos retroceder. Como o tubarão derruba uma baleia de 15 metros? Primeiro morde suas barbatanas, tornando a baleia incapaz de nadar para longe. Em seguida, casualmente, mastiga pedaço por pedaço. Devido ao seu tamanho, os tubarões tinham que consumir mais de uma tonelada de comida a cada dia, apenas para se sustentar. Toda essa comida tornou o megalodonte extremamente pesado. Eles variavam entre 50 até mais de 100 toneladas. Para se ter uma ideia, isso é aproximadamente o mesmo que 7 a 16 elefantes africanos machos adultos. Para encaixar toda essa comida, suas mandíbulas precisavam se abrir bem. A mandíbula de um megalodonte poderia ter cerca de 3 metros de largura. Isso é facilmente grande o suficiente para engolir dois humanos adultos lado a lado. O temível nome megalodonte vem de duas palavras gregas. Megas, que significa grande, e odonte, que significa dente. Combinadas, significam dente grande. E esse animal certamente faz jus ao seu nome. Um único de seus dentes tem o mesmo tamanho de uma cabeça humana. Ele tinha 276 dentes enormes no total, em 5 fileiras aterrorizantes. Em toda a história, apenas alguns gatos, dentes de sabre e o T-Rex tinham dentes consistentemente maiores. Esse é um confronto ao qual eu gostaria de assistir. O megalodonte desapareceu há milhões de anos, deixando apenas dentes enormes para serem encontrados pelos arqueólogos modernos. Eles literalmente desapareceram, deixando pouquíssimos vestígios. Os cientistas acreditam que, com o tempo, o nível do mar caiu e a temperatura do oceano caiu rapidamente. Mais de um terço de toda a vida marinha foi dizimada à medida que os oceanos esfriavam, e o número de animais no fundo da cadeia alimentar despencou. Isso teve um efeito catastrófico nos predadores famintos no topo. Desculpem aí, pessoal! Tornou-se muito frio para esses tubarões amantes do sol também, o que dificultou a reprodução deles, já que davam à luz em águas mornas. O megalodonte é geralmente descrito como uma espécie de tubarão branco gigante, mas este é apenas um mito comum. Na verdade, os ancestrais do tubarão branco de hoje existiam ao mesmo tempo que o Meg, mas eles não eram melhores amigos e até competiam entre si. O tubarão branco era um caçador melhor, usando seu tamanho menor e a agilidade para agarrar a presa do Meg rapidamente. Ele também era conhecido por comer filhotes do Meg, que tinham apenas metade do tamanho. Isso não ajudou com toda a coisa da extinção. Mesmo os megalodontes filhotes eram enormes, chegando a pouco menos de 2 metros. Embora um tubarão branco não fosse páreo para um megalodonte adulto em uma batalha frente a frente, ele com certeza não tinha medo de roubar sua comida. Isso fez com que apenas os peixes e baleias maiores sobrassem para o Meg, mas seus suprimentos alimentares começaram a acabar quando as baleias nadaram para os novos mares mais frios. As baleias se adaptaram para preferir as temperaturas mais frias, deixando nosso amigo Meg para trás. Os megalodontes morreram de fome ou foram congelados até a extinção pela era glacial. Em vez de um tubarão branco, o megalodonte é mais parecido com um tubarão cabeça chata moderno. Tinha um simul curto, uma mandíbula inferior plana e enormes barbatanas peitorais para suportar seu enorme peso e tamanho. Por mais assustadores que sejam, esses tubarões estavam realmente cuidando das suas famílias. Várias áreas de berçários de megalodonte foram descobertas na Flórida, Maryland e Panamá. Eles deram à luz seus filhotes em ambientes de águas rasas. Sabemos disso descobrindo muitos dentes minúsculos de megalodonte encontrados nessas áreas. Será que eles também tinham babás? Mas por que há tantos dentes de megalodonte por aí para analisarmos? Devido aos seus hábitos alimentares confusos e agressivos, os tubarões perdem os dentes regularmente. Eles perdem um conjunto de dentes a cada uma ou duas semanas. São 40 mil dentes ao longo da vida. Eles devem arrecadar uma fortuna da fada dos dentes. Por causa disso, seus dentes caíam continuamente até o fundo do oceano. Felizmente para nós, eles também são a parte mais dura do esqueleto de um tubarão. E é por isso que tantos dentes sobreviveram e se fossilizaram. É justo dizer que as primeiras descobertas de dentes de megalodonte confundiram as pessoas. Em um primeiro momento, acreditava-se que os dentes do Meg eram línguas petrificadas de antigas serpentes. Até recebeu o nome de Glossopetra ou Língua de Pedra. Também é um mito comum que o megalodonte viveu junto com os dinossauros, embora isso teria sido muito interessante. Os dinossauros foram dizimados há cerca de 66 milhões de anos, mas os megalodontes vieram muito mais tarde. O fóssil de Meg mais antigo tem apenas cerca de 23 milhões de anos. Mas é complicado identificar a data exata, afinal, os calendários ainda não haviam sido inventados. Eles se extinguiram antes mesmo dos humanos evoluírem. O Homo sapiens mais antigo, que é um nome chique para os primeiros humanos, surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas, e se o megalodonte não tivesse sido extinto? As populações de baleias diminuíram drasticamente desde que esses caras estiveram por perto. Então, haveria muito menos baleias para eles comerem. As baleias também, ficaram muito mais inteligentes e aprenderam novos movimentos defensivos, tornando-se muito mais difíceis de derrubar. Estima-se que os megalodontes comiam cerca de 12 toneladas de comida por dia. Se eles ainda estivessem por perto e comendo tanto assim, seriam forçados a comer peixes menores, e mal haveria peixes grandes suficientes para nós, humanos, sobrevivermos. Os megalodontes também seriam capazes de rastrear barcos de pesca e roubar o peixe que os pescadores trabalharam duro para coletar. É seguro dizer que veríamos muito menos peixes nos corredores do supermercado do bairro. À medida que nossas temperaturas oceânicas estão esquentando novamente, os tubarões também prosperariam e se reproduziriam mais rapidamente do que nunca. Haveria cada vez mais dessas gigantes máquinas de comer na água, reduzindo ainda mais nosso suprimento de peixes. Isso também causaria grandes problemas para navios de carga e de cruzeiro. Imagine dar de cara com uma dessas feras enquanto você toma sol no convés. Até os frequentadores da praia seriam duramente atingidos. Megalodontes davam à luz em águas rasas, então muitas de nossas praias favoritas rapidamente se tornariam perigosos locais de criação de tubarões. Ei, para onde foi aquela partida de vôlei de praia? Estavam jogando agora mesmo! O maior e mais feroz predador que já assombrou os oceanos. O tubarão megalodonte dominou os mares por séculos antes de ser extinto há milhões de anos. No entanto, os cientistas conseguiram descobrir poucos vestígios desse animal gigante. Tudo o que sabemos sobre essa grande besta marinha aprendemos graças aos fósseis de seus dentes gigantes, que tem quase o tamanho de uma mão humana. Os cientistas estimaram o tamanho do tubarão pré-histórico usando cálculos baseados nas medidas do comprimento de um dente dele. Em média, o animal tinha 10 metros de comprimento, sendo que o maior da espécie poderia atingir até 17 metros de comprimento. No entanto, esses mega tubarões podem ter sido ainda maiores do que jamais pensamos. No Museu de História Natural da Flórida, um grupo de estudantes examinou réplicas impressas em 3D de dentes de megalodonte para calcular o tamanho do animal. Mas algo estava errado. Cada aluno chegou a um tamanho diferente para o mesmo espécime, com suas estimativas variando entre 12 e 55 metros. Um dos principais paleontólogos deu uma olhada nas equações dos alunos e percebeu que o método utilizado durante décadas para calcular os tamanhos do megalodonte não era tão preciso. Então foi criado um novo método para esse cálculo, com base na largura do dente em vez do comprimento. Descobriu-se que o megalodonte médio teria cerca de 20 metros de comprimento. É quase o dobro do tamanho que os cientistas pensavam anteriormente e significaria que um animal mediano teria o comprimento de dois ônibus escolares. Um esqueleto de megalodonte nunca foi descoberto, porque o dos tubarões é feito principalmente de cartilagem, o que significa que se decompõem rapidamente. Felizmente, eles perdem e repõem continuamente os dentes ao longo de suas vidas. Um espécime pode passar por 40 mil dentes em uma única vida. Os cientistas conseguiram estudar diferentes espécies de tubarões apenas com base em seus dentes. O megalodonte tinha por volta de 276. Ao caírem, eles foram para o fundo do mar, onde permaneceram por milhões de anos fossilizando. Os cientistas encontraram esses dentes que são o único registro real que temos da existência do gigante. A palavra megalodonte significa dente gigante. O desse animal tinha cerca de 18 centímetros de comprimento. Para efeito de comparação, o maior de um tubarão branco tem apenas 7 centímetros de comprimento. Para encontrar um conjunto maior de trituradores, seria preciso voltar 65 milhões de anos para encontrar o grande tiranossauro-rex, cujos dentes mediam incríveis 30 centímetros. Os de megalodonte foram descobertos em todo o mundo, o que significa que ao contrário de outros animais marinhos de sua época, ele era intercontinental. Ainda hoje, a maioria dos tubarões e animais marinhos tende a se fixar a um mar ou oceano. O megalodonte nadou livremente ao redor do mundo, movendo-se entre águas tropicais e subtropicais. Dentes dele foram encontrados em todos os continentes, exceto nas águas geladas da Antártica. Quando um megalodonte aparece em um filme ou programa de TV, ele é retratado como uma versão gigante de um grande tubarão branco. Os cientistas acreditavam anteriormente que as duas espécies teriam um ancestral comum, mas não é verdade. É mais provável que o megalodonte fosse um arqui-inimigo do ancestral do grande branco, o tubarão maco de dentes largos. Isso significa que eles não seriam tão parecidos. Na realidade, o megalodonte teria um nariz mais curto, além de nadadeiras peitorais mais longas, que lhe dariam uma constituição mais robusta e ameaçadora. O megalodonte não foi apenas o maior tubarão do mundo, mas também um dos maiores peixes que já existiram. Um predador de topo de cadeia desse tamanho precisaria de uma grande dieta para mantê-lo em movimento, algo como cerca de 1.100 quilos de comida todos os dias. Isso consistia em espécies maiores de peixes, golfinhos e até mesmo outras espécies de tubarões. Antigos ossos de baleia fossilizados com marcas de corte de dentes de megalodontes foram descobertos. Isso significa que eles não se intimidavam com o tamanho e tentaram se banquetear com as gigantes do passado. Os cientistas usaram simulações de computador para tentar descobrir o estilo de caça desses animais. Usando essa tecnologia, descobriram que a tática de ataque era muito diferente daquela dos tubarões modernos, que mergulham direto para o local mais vulnerável de sua presa, por exemplo, a barriga macia de uma foca. Os dentes do megalodonte eram especialmente adequados para morder áreas mais duras da cartilagem. Portanto, as evidências sugerem que ele primeiro abocanhava as nadadeiras mais duras de seu lanche, impossibilitando que nadasse para longe antes de lançar seu ataque final. A boca de um megalodonte tinha cerca de 3 metros de largura e 2,70 de altura, grande o suficiente para se nadar ali sem tocar em nenhum dente. No entanto, não recomendamos isso. A boca era tão grande que o animal poderia engolir um carro pequeno sem nem mesmo precisar mordê-lo. Equipes de pesquisa da Austrália e dos Estados Unidos colaboraram para descobrir o poder da mordida de um deles usando simulações de computador. Os resultados foram assustadores. Enquanto o poder da mordida de um tubarão branco moderno é de 1,8 tonelada de força, o do megalodonte era de 18,2 toneladas. Essa abocanhada seria facilmente capaz de cortar o aço e dominar qualquer outro predador no oceano. Os cientistas acreditam que esta tenha sido a mordida mais poderosa de qualquer criatura que já existiu e superaria facilmente a do T-Rex, que cuja força era de 6 toneladas. Misteriosamente, ninguém sabe exatamente quando ou como o megalodonte foi extinto. No entanto, várias teorias estão vindo à tona sobre como isso pode ter acontecido. O megalodonte foi extinto no final do Plioceno, que foi uma fase de resfriamento global que durou mais de 5 milhões de anos e terminou a mais de 2,6 milhões de anos. Novas evidências sugerem que o último deles viveu pelo menos 3,6 milhões de anos atrás, bem no meio do Plioceno. Outra teoria afirma que esses megatubarões desapareceram em razão das mudanças na temperatura do planeta, que ocorreram durante o Plioceno. Conforme a Terra esfriava, as águas tropicais dos oceanos despencaram para temperaturas mais frias. Os cientistas acreditam que isso levou à extinção de um terço de todos os grandes animais marinhos, o que significa que a fonte de alimento do megalodonte sofreu um grande golpe. Sem muitas presas para caçar, ele foi inevitavelmente extinto. Além disso, a espécie dava à luz seus filhotes em águas próximas à costa. As costeiras rasas forneciam um berçário perfeito para os tubarões recém-nascidos, mantendo-os distantes dos predadores maiores que espreitavam em águas abertas. À medida que o gelo se formou ao redor dos polos do planeta e os níveis do mar caíam, esses criadouros foram destruídos. Os filhotes não tiveram escolha a não ser nadar nas águas profundas do oceano, tornando-os mais vulneráveis a predadores perigosos. Uma nova teoria sugere que a explosão de uma estrela chamada supernova pode ter sido responsável pela extinção da espécie. Cerca de 2,6 milhões de anos atrás, uma supernova, a mais de 150 anos-luz de distância do planeta, iluminou o céu pré-histórico e permaneceu ali por meses. Algumas centenas de anos após o desaparecimento dela, partículas de energia cósmica da explosão estelar despencaram para a Terra. Essas partículas de energia carregavam quantidades perigosas de radiação. Os pesquisadores acreditam que ela pode ter causado a extinção em massa de muitos animais marinhos, incluindo o megalodonte. A radiação das partículas se estendia por centenas de metros no oceano e era mais perigosa para criaturas maiores do que para menores. Quanto maior o animal, mais radiação a ser absorvida. O megalodonte com seus 18 metros de comprimento era grande o suficiente para receber enormes quantidades. Algumas pessoas acreditam que ainda existam megalodontes vivos, espreitando nas profundezas das águas do oceano, mas é improvável que isso seja verdade. Eles são uma espécie de água quente, o que significa que não conseguiriam resistir às águas frias das profundezas do oceano. A maior de suas presas potenciais vivem em águas rasas, o que significa que haveria muito pouco para eles comerem no mar profundo. Simplificando, se houvesse um animal tão grande quanto um megalodonte ainda vivo hoje, já o teríamos avistado.